da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam o registro biométrico terminal para tanto aperte o comando a estar presença. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo a reunião por prazo indeterminado. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e debater a valorização dos servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, responsáveis pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal do Estado, em pró do desenvolvimento da agropecuária e em benefício da sociedade mineira. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Primeiro, eu gostaria de dar boa tarde a todos os presentes. Eu dizer que vocês são muito bem-vindos aqui na Assembleia de Minas. Cumprimentar a todos os presentes. Cumprimentar o doutor Maurício, membro dessa comissão. Cumprimentar o coronel Henrique, que é o autor do requerimento para nós discutirmos, através dessa audiência pública, as melhores condições de trabalho e de remuneração dos servidores do IMA, que nós sabemos da sua importância para o Estado de Minas Gerais. Convido a tomar assento à mesa a senhora Priscila Gonçalves Dias, pressorte, presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais. Convido a senhora Moísa Medeiros Lasmar, vice-presidente do Sindicato dos Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais. Convido o senhor Guilherme Costa Negro Dias, diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, representando Antônio Carlos de Moraes, diretor-geral do IMA. Convido o senhor Bruno Divino Rocha, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Convido o senhor Humberto Rodrigues Falcão, engenheiro agrônomo, representando Lúcio Fernandes Borges, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Convido o senhor Antônio Batista Rubac, presidente da Associação dos Servidores do Instituto Mineiro de Agropecuária. Convido o senhor Altino Rodrigues Neto, superintendente de Relações Institucionais da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, FAENG. Aplausos. Aplausos. Neste momento, passo a palavra para o deputado Coronel Henrique, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Sr. Presidente, deputado Raul Belen, boa tarde, muito obrigado. Dr. Maurício, membro efetivo da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Demais convidados, em nome do doutor Altino, nosso decano aqui, cumprimento os demais integrantes da mesa, mas não poderia deixar de fazer uma deferência toda especial a Priscila e a Moísa, especialmente a Moísa, que há tanto tempo a gente já vem discutindo essas oportunidades, e eu fico muito satisfeito, Moísa, de poder estar aqui nesse momento. Gostaria que estivesse nessa mesa, doutor Guilherme, com mais representantes do Estado. Mas, já que não foi possível, nós vamos produzir aqui encaminhamentos. Veja ali a doutora Cristiane também, chefe de gabinete do IMA, dos demais colegas do IMA, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, fiscais agropecuários, fiscais assistentes, pessoal da administração. Aqueles que acompanharam o meu primeiro mandato e agora, nesse início do segundo, sabem do meu respeito pela atividade que vocês exercem em Minas Gerais e no Brasil. Eu digo que, para mim, fica muito fácil contextualizar e perceber a importância da atividade técnica de cada um, da atividade administrativa, porque, durante quase 30 anos, eu exerci tarefa muito semelhante dentro do Exército Brasileiro, como médico veterinário, como responsável pelas atividades de biossegurança operacional nas atividades militares, pela parte de controle e inspeção de produtos de origem animal, pela vigilância sanitária dos animais no ambiente militar. Então, eu me sinto um pouquinho de vocês, porque eu, durante 30 anos, senti as mesmas dores da dificuldade da valorização, da dificuldade da percepção, da falta de entendimento da comunidade como um todo, da nossa ação. Mas nós fazemos isso por vocação. E hoje eu faço isso de defender... Eu vim para essa casa, e eu sempre gosto, deputado Raul Belém e doutor Maurício, de uma frase que eu ouvi aqui no primeiro mandato, quando, num discurso, nesse mesmo auditório, doutor Guilherme, doutor Bruno, eu defendendo os fiscais agropecuários do IMA, um colega, deputado estadual, falou assim, cuidado, hein, deputado, cuidado que defender fiscal não dá voto. E eu, de pronto, respondi. Eu não vim aqui em busca de votos, eu vim aqui defender a coisa certa. E essa casa, ela deveria ter um espaço, um culto aos nossos fiscais de todas as áreas. Porque se aqui é uma casa da lei, uma casa das leis, se aqui são formuladas as leis, nós devemos agradecer diariamente aqueles que fiscalizam a fiel observância dessa legislação. quando soltam vídeos sensacionalistas atacando os fiscais do IMA, deveriam atacar a Assembleia Legislativa, os legisladores, o Congresso Nacional, porque somos nós que fazemos as leis. Vocês simplesmente executam. Então, eu quero que vocês saibam que o meu sentimento é exatamente o sentimento que cada um de vocês tem. Mas saibam que se nós não conquistarmos tudo que nós desejamos, especialmente com relação à questão salarial, que eu sei que é o que mais aflinge hoje a cada um dos senhores, saibam que lutarei sempre pelo reconhecimento da atividade, pela adequação da legislação, pela valorização do servidor como técnico que é. Vocês têm aqui sentado nessa cadeira um técnico. Eu sou o único médico veterinário entre os 77 deputados estaduais e tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de ser filho de médico veterinário. Vi aqui antes da audiência o doutor Morvan, que foi aluno do papai, está sentado lá atrás. Meu pai também era médico veterinário. Então, quando entro nessa pauta, eu me sinto um soldado, pronto para estar com vocês, independente de conquistarmos tudo o que queremos, ou hoje, ou amanhã, ou, se demorar um pouco mais, nós continuaremos na luta. Os senhores sabem que eu tenho um projeto de lei tramitando nessa casa para mudar a nomenclatura do fiscal, passando para auditor fiscal agropecuário, buscando... Eu acompanhei lá na década de 90 as conquistas dos nossos auditores fiscais agropecuários no âmbito federal, e eu acho que nós temos que olhar nessa direção. Nós estamos resolvendo os nossos pequenos problemas hoje, mas nós temos que olhar com otimismo em busca dessa equivalência e que o Estado de Minas Gerais, os 27 Estados da Federação, percebam que a atividade dos nossos fiscais agropecuários estaduais não é semelhante, ela é igual às realizadas pelos nossos fiscais, nossos auditores fiscais agropecuários federais. Mas, diante desse preâmbulo, eu hoje vim aqui, Moisa, foi mais para cada dia mais entender, ter argumentos, números, com relação à gratificação, ao VT, a gente verificar essa comparação dos níveis salariais com os outros estados, comparar com os níveis salariais o piso, nós temos aqui o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, temos o pessoal também da agronomia, que nós façamos um esforço conjunto para que possamos fazer diferente. Eu não me contento em repetir as mesmas estratégias do passado se elas não conseguiram ser vitoriosas. Nós temos que pensar e juntos procurarmos formas diferentes de buscar essa conquista. Eu me incomodo muito, deputado Raul Belen, quando nós estamos aí com o concurso do Instituto Mineiro de Agropecuária aberto, as inscrições estão abertas, e o doutor Bruno sabe muito bem disso, como médico veterinário, e ele como presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, nós somos atacados, nós somos atacados, porque é um absurdo um concurso para profissionais de nível superior ter uma base salarial tão baixa. E diversos outros exemplos, o doutor Guilherme está aqui e mando um abraço para o Antônio Carlos, quando a gente brinca com o Antônio Carlos, que ele tem quase meio século de imã, pelo amor à profissão, mas também porque nós sabemos das perdas salariais que o servidor tem quando se aposenta. Então, tudo isso tem que ser discutido, tem que ser exposto, tem que ser levado para os outros deputados dessa casa, porque isso não é uma briga do Instituto Mineiro de Agropecuária, isso é uma briga do Estado de Minas Gerais, dessa atividade anônima, silente, que as conquistas que são divulgadas aí nas redes sociais, no final de semana o governador de Minas Gerais, de São Paulo, de Goiás, estiveram juntos lá em Uberaba, as conquistas da retirada da vacina da febre aftosa, as diversas conquistas relacionadas aos nossos produtos artesanais, as conquistas na legislação passam pela mão, pela mente e pelo coração de cada um de vocês, que vivencia essa atividade muito mais por vocação do que pela remuneração. Tenho certeza disso. Mas nós vamos lutar, viu, deputado Raul Belém, tenho certeza que V. Exª, na condução da presidência, vai me auxiliar nesse pleito, que nós apresentamos no primeiro dia, na primeira reunião dessa comissão, no dia 8 de março, nós apresentamos o requerimento para essa audiência pública. Então, nós esperamos que isso aqui seja o primeiro passo de uma nova luta que temos que fazer diferente. Agradeço ao deputado Raul Belém a sensibilidade de ter possibilitado a marcação dessa audiência pública. Estamos hoje com votação comitante aqui no plenário, temos pautas importantes da reforma administrativa sendo votadas na Comissão de Administração Pública. Pensaram em adiar, viu, Moísa, dessa reunião, eu falei, não, não, não vamos adiar, não. Vamos fazer com o que a gente tem. Nós não vamos desanimar. Eu sou um otimista por natureza e tenho certeza que nós sairemos daqui mais fortes do que agora. Devolvo a palavra ao deputado Raul Belém, agradeço muito a presença de vocês. Vim aqui, falei demais, mas vim aqui para escutá-los. e quero não só dos convidados, mas especialmente de vocês que estão na plateia. A audiência pública é para isso. Esses microfones estão aí, é para isso. Para que as ansiedades, as sugestões sejam passadas aqui e imediatamente nós vamos transformar isso em documentos, em encaminhamentos para o nosso Poder Executivo. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Cumprimento V. Exª por essa defesa justa em prol dos servidores do IMA. E sou testemunha que desde a nossa primeira reunião V. Exª está buscando uma audiência para que nós pudéssemos estar aqui neste momento para debater as questões que são tão importantes para a categoria. E, com certeza, essa comissão, essa casa, está aberta para que nós possamos fazer quantas reuniões, quantas audiências públicas forem necessárias para que nós possamos encontrar um caminho para valorização dos servidores do IMA que se dedicam aí por uma vida toda. A gente sabe que o efetivo é pequeno, temos um concurso público em vista, mesmo assim, vocês se desdobram para poder segurar as pontas naquilo que é a função de vocês. Então, o respeito dessa comissão, a nossa admiração, e saibam que estaremos sempre de portas abertas para que possamos buscar caminhos para resolver essas questões que são nada mais, nada menos do que justiça. Eu quero convidar agora a senhora Priscila Gonçalves Dias, presidente do sindicato, para poder fazer uso da palavra. A senhora disporá de até 10 minutos para as suas explanações. Posteriormente, nós vamos passar a fala para os demais convidados e depois nós daremos inícios início aos debates. Aqueles que quiserem se inscrever para falar, pode procurar a assessoria da comissão. Nós daremos a palavra a todos aqueles que quiserem se pronunciar. Priscila, 10 minutos, mas se a senhora quiser passar um pouco, fique à vontade, está bom? Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a todos em nome do deputado Raul Belen e do deputado coronel Henrique, que foi que fez a nossa solicitação por essa audiência. Cumprimentar todos na mesa. Eu quero cumprimentar também aos nossos colegas de BH e do interior que estão aqui hoje. Nós temos colegas de todo o estado, de UNAI ao sul de Minas aqui. Eu quero agradecer quem está presente. Quero dizer que a maior parte dos colegas não está presente aqui hoje, porque o serviço do IMA não pode parar. Então, o pessoal continua nas suas cidades, nas suas CRs, fazendo as suas fiscalizações, fazendo o seu trabalho, o seu trabalho de campo, o seu trabalho administrativo. Então, eu quero agradecer a todos os colegas presentes e não presentes, de BH e do interior, que são quem sustenta o agronegócio mineiro. Nós temos um agronegócio tão pungente em Minas Gerais, nós temos uma economia tão boa em Minas Gerais, porque nós trabalhamos dia e noturnamente, dia e noite, 24 horas por dia, para que a economia mineira e a nossa alimentação sejam seguras. Então, eu quero agradecer a todos. Eu fiz uma apresentação e ela ficou um pouco maior do que o prazo que foi estipulado aqui. Então, eu vou pular algumas das minhas, das minhas slides e vou passar direto para o assunto. Hoje, o nosso assunto aqui é a valorização dos servidores. A gente carece de valorização, não só a valorização salarial, eu vou falar muito da nossa valorização salarial, mas a gente precisa também de valorização de estrutura de trabalho. Hoje, a nossa estrutura de trabalho também é precária. Apesar de o Estado ter nos fornecido novos carros para o trabalho, mas só isso não é o suficiente, a gente tem locais de trabalho com prédios que estão literalmente caindo aos pedaços. A gente chega em situações em que as cadeiras estão quebradas, em que o servidor não tem internet para trabalhar. a valorização para o trabalho passa também por uma boa infraestrutura para que esse trabalho seja feito dignamente. E, hoje em dia, infelizmente, a gente não tem isso. Apesar de que agora, com os carros novos, isso não vai acontecer, mas uma coisa que era uma denúncia constante é servidor do IMA pagando do próprio bolso manutenção de veículo. Inclusive, a gente não sabe se depois o nosso diretor técnico pode falar, se esses carros novos chegaram com seguro, porque, se um carro para na estrada, como que fica a questão do servidor? A gente já teve servidor aqui que ficou parado na estrada com o carro carecendo de reboque, sair de uma cidade longe ou pagar do próprio bolso, pneu, pagar do próprio bolso óleo, filtro, porque, realmente, a situação é precária. Computadores, a gente tem colegas que levam computadores de casa para trabalhar, porque o computador no trabalho não funciona. Então, vamos para a apresentação. Hoje, o Instituto Mineiro de Agropecuária é composto por 21 coordenadorias, 186 escritórios, 15 barreiras, dois laboratórios e uma sede administrativa. Nós estamos presentes em todos os municípios mineiros, porque muitos dos nossos escritórios seccionais, eles trabalham para vários municípios ali, às vezes, até 10 municípios na sua região. Então, hoje, nós somos um órgão que a gente tem o orgulho de estar em, literalmente, todos os municípios de Minas Gerais. O Instituto Mineiro de Agropecuária, ele é responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária e vegetal, animal e vegetal no Estado. Todas as atividades visam preservar o meio ambiente a saúde pública, que é a nossa principal preocupação é com a saúde pública. O alimento precisa chegar na mesa do consumidor e precisa chegar com qualidade. E, para que isso aconteça, todo mundo aqui está trabalhando todos os dias para que a população possa comer do seu arroz à sua carne com segurança. eu peguei alguns dados, deixa eu voltar, eu peguei alguns dados do balanço do agronegócio de Minas Gerais que foi liberado agora no mês de abril, eu achei interessante esses dados, porque eles dizem muito sobre o nosso trabalho. Minas Gerais exportou entre janeiro e dezembro de 2022 15,3 bilhões em produtos do agronegócio, 45,8% desses valores frente acima do período anterior. O ano de 2022 foi o que registrou o melhor resultado em vendas externas na série histórica. Então, Minas Gerais é um Estado rico, é um Estado que arrecada, é um arriscado que trabalha e nós fazemos parte desse trabalho. muito disso aí, desses valores, é a arrecadação que os nossos colegas estão trabalhando para que aconteça. Se a carne está sendo exportada, se o vegetal está sendo exportado, nós estamos lá na ponta fazendo esse trabalho. Entendeu? Então, nada mais justo que nós tenhamos também o nosso quinhão desses valores que Minas Gerais está arrecadando. Entendeu? Não só, eu estou falando aqui de valores em dinheiro, de valorização salarial, mas de outros valores também, de reconhecimento também do nosso trabalho, que é um trabalho importantíssimo. O Coronel Henrique falou dos vídeos que de vez em quando pipocam aí das nossas fiscalizações, o pessoal reclamando que pegou 11 toneladas de queijo e jogou o queijo fora. Vocês viram a situação desses alimentos? Você teria coragem de dar o alimento daquele para o seu filho ou você mesmo consumir aquilo lá? E aquilo é só a ponta do iceberg. Aquilo é quando aparece o que não aparece nas nossas barreiras que o pessoal está pegando muda, doente. O que não aparece as carnes que são transportadas aí sem refrigeração. É serviço nosso. E aí a gente tem que pegar isso, a gente tem que descartar e tem que ouvir a população xingando. Entendeu? A gente tem colega que já foi agredido. O Sindafa está trabalhando junto aí com o colega que foi agredido. O IMA está trabalhando junto a esse colega. Então, assim, esses valores aí, olha, isso tudo é coisa que o Sindafa, que os servidores do IMA, fiscais, fiscais assistentes, servidores administrativos que estão aqui também, trabalhamos para que o agronegócio mineiro seja tão bom assim, que a nossa economia seja tão boa. Falando das legislações da nossa carreira, a gente tem um plano de carreira que é regido por duas leis, depois a gente pode, isso tem no site do Sindafa, isso está no site da Assembleia. A gente tem a legislação que rege a GEDIMA, nós temos leis e decretos que regem a nossa GEDIMA também, não vou falar de todos, porque não tem necessidade de falar de um por um. Entendeu? O Sindafa, voltando a falar do sindicato, nós somos a única entidade representante legal dos fiscais e fiscais assistentes, nós somos registrados, nós trabalhamos muito para que isso acontecesse, eu vou fazer um rápido histórico aqui, nós temos hoje 800 filiados no universo de mil fiscais e fiscais assistentes, a gente somos uma carreira pequena, falando do trabalho do sindicato, hoje nós no sindicato, eu e Moísa, a gente, além de fazer o trabalho sindical, a gente exerce o nosso trabalho no laboratório e na sede do IMA, dia e outurnamente, porque nós não temos um servidor liberado, quem dera se a gente tivesse um dirigente liberado para ficar por conta de trabalhar pelas nossas carreiras, hoje infelizmente a gente não tem, porque pela legislação mineira a gente precisaria ter mil filiados, infelizmente nós não temos, o sindicato, ele tem um histórico, a gente começou com uma associação lá em 2007, pouco depois do concurso que teve em 2005, os servidores que entraram novos e os servidores que já estavam, viram que a gente precisava formar uma associação e a gente fundou essa associação, depois a gente teve a incorporação da GEDIMA, a gente teve várias ações que trabalharam, que a gente fez do trabalho da associação e dos servidores aqui nessa casa e junto ao governo para a nossa valorização. Em 2015, nós fizemos uma greve, foi a nossa primeira grande greve e que a gente viu que tinha a necessidade, depois de um amadurecimento, de transformar a associação em sindicato, foi isso que nós fizemos, transformamos essa associação em sindicato, aí a gente entra na questão dos nossos acordos não cumpridos. Essa greve em 2015, durante uma audiência aqui nessa comissão também, a gente construiu um acordo com o governo para uma comissão para a estruturação de um novo plano de carreira e alteração da fórmula da GEDIMA. Aqui eu coloquei o nosso... o que foi aprovado pela COF na época de diminuir para 75% o valor da GEDIMA, do VT da GEDIMA, a partir de outubro de 2015. Por que a gente construiu esse acordo? Em abril de 2015, o pessoal do meio ambiente, que tem uma gratificação muito parecida, no caso deles, a GEDAMA, conseguiu com o governo a diminuição desse valor, desse fator da GEDIMA para 50%, em abril de 2015. Quero que o pessoal lembre bastante dessas datas. Em agosto de 2015, nós, os fiscais e fiscais assistentes, através da AFA, nós fizemos uma greve para pedir para a isonomia com o governo, porque as leis são iguais, são muito parecidas, as fórmulas são iguais. Então, a gente pediu essa isonomia. E a gente conseguiu esse acordo em que seria diminuído gradualmente, a partir de outubro de 2015, cairia para 75% o valor desse VT, e, a partir de janeiro de 2016, esse VT cairia para 50%, assim como já era para o pessoal do meio ambiente. A lei foi publicada porque precisava, para que isso acontecesse, precisava de uma alteração da lei da GEDIMA e de uma alteração do decreto, que, no caso, a lei foi publicada em setembro, no finalzinho de setembro, eles teriam que ter publicado o decreto que altera a lei e esse decreto não foi publicado em 2015. Até hoje, esse decreto não foi publicado, já são oito anos que esse decreto não foi publicado por causa da lei da responsabilidade fiscal. O governo alega que não pode publicar esse decreto por causa da lei da responsabilidade fiscal. Mas esse decreto, ele é ilegal, porque esse decreto, ele rege sobre uma, ele versa sobre uma coisa que não está prevista em lei. O VT, esse VT, ele não está mais previsto na lei desde outubro de 2015. E a gente ainda continua recebendo os valores, os valores defasados sobre isso. E aí... Exatamente, 44890. Queria cumprimentar o deputado Lucas Lasmar, acabou de chegar aqui. Continuando, em 2016, nós tivemos um julgamento favorável por uma ação de escolaridade que a gente tem, que é outro problema que a gente tem dentro do Estado. O servidor que entrou depois de 2003, ele não consegue a sua promoção por escolaridade, mesmo a legislação dizendo que a gente tem o direito de promoção por escolaridade. Então, todos nós aqui que entramos depois no concurso de 2005, nós não andamos na carreira de acordo com a nossa escolaridade adicional. Então, eu sou uma servidora técnica, eu tenho graduação e pós-graduação, eu já deveria estar no final da minha carreira, eu estou no 3, no nível 3 da minha carreira. A Moísa é uma servidora de nível superior que já entrou no IMA com o mestrado e ela ainda não está na carreira posicionada corretamente depois de 18 anos, 18 anos de serviço. Então, assim, esse é um outro problema que a gente tem. Em 2017, nós conseguimos o nosso registro sindical e também conseguimos um mandato de segurança que durante um ano os servidores do IMA receberam o salário no quinto dia útil integral num período em que todos esses servidores do Estado de Minas Gerais estavam recebendo o salário parcelado e atrasado. A gente lembra muito bem daquele governo, como foi difícil a nossa situação naquele governo e a gente, através de luta, através da justiça, a gente conseguiu esse mandato de segurança e durante um ano nós recebemos o nosso salário em dia, que foi um alento para todos os servidores. Nesse mesmo ano foi feito o primeiro processo seletivo simplificado e desde 2017 o Sindafa está brigando para que após os processos seletivos houvesse um concurso público, porque desde o primeiro processo seletivo dizia que após o final dos contratos deveria ter um concurso público e esse concurso só saiu agora em 2022, em 2023 e mesmo assim ele não cobre nem metade do que a gente precisa, porque 132 vagas é impossível da gente trabalhar. Hoje nós temos mil fiscais e fiscais assistentes para 853 municípios, é praticamente um servidor para um município. Nosso trabalho é Hercúleo, a gente faz um trabalho de formiguinha, que é assim, é o que a gente carrega esse Estado nas costas, sem condição de carregar. Então, assim, esse pessoal aqui, são guerreiros, esse pessoal, esse serviço que eles fazem é um serviço de guerreiro mesmo. Em 2018, nós fizemos uma nova greve pelo cumprimento do acordo de 2015 e, novamente, o acordo não foi cumprido. A única coisa, nós conseguimos a aprovação do plano de carreira, instituímos a comissão que elaborou o plano de carreira na época e conseguimos a aprovação do plano de carreira já numa época ainda. Em 2018, a gente estava no auge da crise financeira e a gente já tinha um parecer da CEPLAG dizendo que esse plano de carreira era viável e ele ainda não foi implementado. E também a aprovação da ajuda de custo, que é uma faca de dois gumes no bolso do servidor, porque é um dinheiro que o servidor recebe, é uma gratificação, uma verba indenizatória que o servidor recebe por dia trabalhado. Então, se o servidor não trabalha naquele dia, ele não recebe. Então, esses servidores que estão aqui, muitos não vão receber, porque o pessoal que não trabalhou seis horas não vai receber, o pessoal do interior não vai receber. Eles estão perdendo dinheiro. É um absurdo o servidor perder dinheiro para vir reivindicar o seu direito, para estar dentro da Casa do Povo, dentro da Assembleia Legislativa, o servidor está aqui perdendo salário. Então, assim, é um absurdo isso que acontece, porque 110 reais por dia é um dinheiro que faz muita falta. Eu vou mostrar as tabelas salariais, vocês vão ver como está a situação da tabela salarial do servidor do IMA. É uma vergonha. Esse é o acordo de 2018, assinado pela CEPLAG, assinado pelo IMA, assinado pelo sindicato, por outras entidades também que participaram na época. A ACIMA, que é a Associação de Servidores do IMA, assinou também, participou desse acordo, porque a ACIMA fez parte também da comissão que elaborou o plano de carreira. A nossa comissão de elaboração de plano de carreira, que eu participei, eu tenho muito orgulho de ter participado. foi uma comissão que envolveu todas as carreiras do IMA, as carreiras fiscais e não fiscais. A gente chegou a um acordo que seria bom para a maioria. Então, a gente tem esse plano de carreira pronto, aprovado, e não consegue instituir esse novo plano de carreira. Isso aí, 2019, 2020, 2021, principalmente 2020, 2021, foram anos dificílimos para o mundo inteiro, inclusive para nós também, porque a gente estava no meio de uma pandemia, todo mundo aqui continuou trabalhando porque o nosso serviço é serviço essencial de saúde, continuamos trabalhando todos os dias, correndo riscos, muitos colegas pegaram COVID, a gente teve, infelizmente, muitos colegas que sucumbiram a essa doença para que a população continuasse tendo uma alimentação de qualidade. E, mesmo assim, a gente não conseguiu a valorização do governo, porque para trabalhar todos os dias durante uma pandemia, nós somos serviço de saúde, mas para pagar os nossos salários, nós não somos serviço de saúde. Então, o governo tem que decidir, é isso que a gente quer que o governo decida, se nós somos ou não serviço de saúde, porque para trabalhar, se é para trabalhar durante uma pandemia, se é para trabalhar fora da pandemia de segunda a domingo, 24 horas por dia, porque nós temos colegas que trabalham 24 horas por dia, todos os dias, se você for em algum canto de Minas Gerais num domingo à noite, vai ter um fiscal, um fiscal assistente trabalhando, numa feira agropecuária, numa barreira, num leilão, a gente está lá, num frigorífico, a gente está lá. Entendeu? Então, assim, aí, para colocar o pessoal para trabalhar, o governo disse que nós somos serviço de saúde, para pagar hora extra para esse servidor que está trabalhando fora do horário de trabalho, não é, para trabalhar ele é, para pagar o salário em dia, não é, para pagar os nossos acordos, não é, mas aí, na hora que a gente fala, não, então não vamos trabalhar, já que a gente não é serviço de saúde, a gente não é obrigado a estar aqui. Aí eles não mandaram de segurança dizendo que a gente trabalhar. Então, assim, o governo tem que decidir aí o que a gente é, se a gente é essencial ou não. A gente sabe que somos. todos. Todo mundo que está aqui sabe que somos essencial. Em 2022, a gente ajuizou uma ação para o pagamento da GEDIMA, porque o governo foi obrigado a pagar o acordo que eles fizeram com o meio ambiente. Então, já que eles foram obrigados a pagar o acordo que fizeram com o meio ambiente, que sejam obrigados a pagar o nosso acordo também. por que o governo dá esse tratamento diferenciado para duas carreiras irmãs? Por que para eles o governo pagou lá em 2015 e para a gente, a gente está brigando aqui até hoje, oito anos depois, fazendo audiência pública novamente, aqui dentro da Assembleia Legislativa novamente, dentro da comissão novamente, a comissão sempre esteve aberta para a gente, para discutir, para conversar, e a gente quis de novo solicitando somente o cumprimento do acordo. Aqui eu estou falando das carreiras, o fiscal é o fiscal assistente, que a gente fiscaliza em todo o território do Estado de Minas Gerais, a produção de produtos de origem animal e vegetal, além das carreiras fiscais. Nós temos duas carreiras fiscais finalísticas do Estado hoje, que é os fiscais agropecuários, os fiscais assistentes agropecuários. Nós temos também carreiras administrativas análogas com legislações parecidas, que são especialistas de gestão de defesa agropecuária, que é uma carreira de nível superior. Nós não... O SINDAFA não representa oficialmente os servidores, mas são servidores que trabalham conosco diuturnamente, o trabalho deles é junto com o nosso, então, a gente precisa do trabalho deles, eles precisam do nosso trabalho. Hoje nós temos 11 servidores de nível superior administrativo para o Estado de Minas Gerais inteiro. Isso é um absurdo, está tendo concurso e não está tendo concurso para essa carreira. Entendeu? Nós temos os assistentes de gestão de defesa agropecuária, que são servidores de nível médio administrativo, e temos os auxiliares operacionais, que é uma carreira em extinção de nível básico, de nível fundamental. Hoje, no IMA, nós temos, na ativa, 408 servidores de nível superior entre fiscais especialistas, 650 fiscais assistentes e assistentes de gestão, 106 servidores auxiliares operacionais, totalizando 1.164 servidores, vão entrar mais 132. Vamos chegar... Não vamos chegar a 1.300 servidores? De novo, 850 municípios? Como que a gente faz esse trabalho? Fazemos, fazemos esse trabalho e a gente faz com excelência, mas, assim, vê como é que está a saúde mental e financeira desses servidores hoje. Aqui, a minha apresentação ficou com um errozinho desses 70% aí, que era para o slide posterior, mas não tem problema, não. Esse é o salário mínimo profissional de nível superior. Tem uma lei de 1966, está aí que diz que os engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários, eles teriam que receber 8,5 salários mínimos por uma jornada de 8 horas diárias, que seria R$ 11.220. Esse seria o mínimo, o mínimo, R$ 11.220 que um servidor de nível superior do IMA deveria receber no início de carreira. O vencimento básico hoje do servidor de nível superior é R$ 3.283,00, não chega a três salários mínimos. Servidores de nível superior que, como a nossa colega Moisa já entrou no IMA com mestrado, a gente tem servidores com doutorado, a gente tem servidores que, depois que entraram no IMA, muitos de nós, eu me incluo, a gente procura, volta para a academia para poder estudar, para poder fazer um serviço melhor, ganhando inicial R$ 3.000,00. Isso é o servidor de nível superior. O servidor de nível superior, no final da carreira, no 6J, que é o final da carreira dele, é R$ 10.270,00, menor que o piso. Essa é a realidade de um fiscal de nível superior no IMA. É triste, não é? Vamos chorar com o servidor de nível médio? Servidor de nível médio, hoje, ele deveria... Eu coloquei aqui 70% do mínimo profissional, porque a gente acha que o Sindafa acredita que o servidor de nível médio deveria receber pelo menos 70% do que um servidor de nível superior recebe. Hoje, nós recebemos 49% do que o servidor. 44%. 44% do que um servidor de nível superior recebe é o que o servidor de nível médio recebe hoje no IMA. Está lá, olha só. O nosso vencimento básico, inicial, R$ 1.453,00. A gente faz um serviço público de saúde recebendo salário mínimo. A gente recebe salário mínimo. Daqui a pouco, ano que vem, daqui a dois anos, o nosso vencimento vai estar abaixo do salário mínimo. Entendeu? Hoje, o final da carreira dos servidores de nível médio é R$ 5.132,00. Abaixo do que a gente considera ideal para o início da carreira, que seria R$ 7.800,00. Hoje, um servidor de nível médio em final de carreira não recebe isso. Hoje, um servidor de nível superior no IMA não recebe isso. De novo, fazendo serviço de saúde pública, correndo risco, porque a gente está, todos os dias, tendo contato com pessoas de todas as índoles dentro desse Estado, porque a gente sabe que a maioria das pessoas tem uma boa índole, mas a gente sabe de colegas que chegam na fazenda e são recebidos com arma na mão, são recebidos com palavras, más palavras, com porrete. A gente teve colega que levou porretada na cabeça. Já falei desse colega aqui hoje. Ele teve um traumatismo craniano porque estava fazendo uma blitz. Entendeu? E é esse o salário que a gente recebe. Eu não estou falando aqui, eu nem coloquei aqui na apresentação, mas eu vou falar da nossa insalubridade. A gente recebe insalubridade. A insalubridade, pela lei, diz que o servidor tem que receber 40% do seu vencimento básico. Hoje, o servidor do IMA recebe 80%, 80 reais de insalubridade. O servidor que recebe mais, porque tem servidor que recebe 40. Servidor que trabalha com agrotóxico, servidor que trabalha com doenças, nos frigoríficos, recebendo 40 reais, 80 reais de insalubridade. Eu trabalho no laboratório, eu trabalho com análise de agrotóxico, a gente tem aqui colegas que trabalham com análise microbiológica, a gente tem aqui colegas que trabalham com análise de solo, a gente tem colegas que trabalham com análise fisico-químicas, tendo contato com produtos químicos todos os dias, recebendo 80 reais de insalubridade. É um absurdo um servidor ganhar esse salário que a gente recebe mais 80 reais de insalubridade. Aqui está a tabela dos vencimentos, a nossa tabela atual. Eu não vou me estender muito, porque os valores mais importantes eu já falei, hoje um servidor de nível superior começa ganhando 3.283 reais, um servidor de nível médio 1.400 reais. Só para deixar claro, os servidores que vão entrar, nossos colegas, que vão entrar, nossos 132 colegas que vão entrar no próximo concurso, vão ganhar esse saláriozinho de miséria que a gente ganha todos os dias. Aqui é um gráfico interessante, que é a comparação de todos os estados da federação os salários dos fiscais de nível superior. Olha lá. O subsídio do fiscal agropecuário federal, ele começa com 15 mil. O servidor do IMA hoje entra recebendo 3.283 reais. Eu contei aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós somos o nono pior salário. Olha lá. Minas Gerais, com aquela economia que eu mostrei para vocês nos primeiros slides, aquela arrecadação maravilhosa, a maior arrecadação de toda a série histórica, está pagando lá um dos piores salários, dos piores salários. Nós estamos atrás de estados que não têm um histórico de agropecuária. Nós estamos atrás do Amapá. Entendeu? É triste o IMA. Minas Gerais, gente. Nós não somos o celeiro do Brasil, não é o que falam, que nós somos o maior celeiro do Brasil. Olha o salário. Esse é o do fiscal. O salário do fiscal assistente é esse aqui também. Um dos piores também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétimo. Sétimo pior. 1.453,58 reais. Está ali de vermelhinho. Olha só que coisa. Está aqui. Aqui eu tenho... Aqui eu vou entrar na questão da GEDIMA. A GEDIMA, que é a nossa negociação dessa vez. É o que o Sindafa está pedindo hoje. Nós estamos em greve. A gente, em assembleia, nós decidimos que, já que o governo está cumprindo com os acordos que fez com outros órgãos, com os nossos colegas do meio ambiente, que ele tem que também pagar o que nos deve. Estamos em greve. O Estado conseguiu judicializar uma greve e impedir que a nossa greve começasse sob multa de 100 mil reais por dia. O Sindafa é um sindicato pequeno, como eu disse, nós temos 800 filiados. Uma multa de 100 mil reais por dia é uma multa que fecha o sindicato. Nós não temos dinheiro para pagar isso. Não temos. Eu fiz a prestação de contas há pouco tempo aqui para os nossos colegas. Se a gente pagar uma semana dessa multa, a gente fecha. A gente fecha. Então, assim, como cumpre-se, uma decisão judicial a gente cumpre, a gente não parou. Consideramos que estamos de greve, só estamos trabalhando por força de eliminar, porque tem uma multa. Estamos brigando contra essa multa. O que a gente está pedindo nessa greve é simplesmente que o governo nos pague o que nos deve desde 2015. Vocês lembram lá do VT, 50% desde 2015? Então, é isso que nós estamos pedindo, que é um acréscimo de 900 reais por mês para um servidor de nível superior e 400 reais por mês para um servidor de nível médio. Não é nada. É pouquíssimo. É uma vergonha a gente fazer greve por causa dessa mixaria. Mas é o que a gente tem para hoje, porque o governo não cumpre. Se o governo estivesse nos pagando o que nos deve desde o início, os servidores de nível superior já teriam recebido 47.677 reais a mais em todos esses anos. Entendeu? É isso que o governo deve para um fiscal e para um especialista desde 2015, 47 mil reais. Faz uma diferença danada no bolso, no servidor, que está com um salário de 3 mil reais por mês. Faz muita diferença isso aqui. A gente tem colegas que estão pendurados em empréstimo consignado. Não é um empréstimo consignado, não. A gente tem colegas que já pegaram tanto empréstimo consignado que já estão pegando empréstimo fora de ser consignado, já estão com a renda totalmente comprometida, porque não conseguem pagar as contas com o salário que recebe. Isso aqui é um servidor de nível superior. Essa aqui é a tabela para servidores de nível técnico, que é 400 reais por mês, que o governo nos deve desde 2015, dando um total de 20 mil reais. para um servidor que tem um salário de mil reais, mil e quatrocentos reais inicial, 20 mil reais, é um ano, mais de um ano, dois anos de salário. O que eu vou fazer? Eu posso te dizer tudo o que eu faço com esse dinheiro aí, que não caiu no meu bolso, tudo o que eu precisei fazer. Eu tenho família para sustentar, a maioria aqui tem filhos. Paga a escola, paga plano de saúde, porque o IPSENG, que a gente paga, a gente sabe a situação do IPSENG, é triste a situação, a gente ter o IPSENG e ainda ter que pagar um plano de saúde por fora. Esse é um dinheiro que faz muita falta no bolso do servidor. Muita falta no bolso do servidor. Esse é o impacto financeiro. Olha a micharia. Vou deixar aqui para vocês terem noção da micharia que é. O Estado tem uma folha de pagamento de 4 bilhões por mês. Nos deve 1 bilhão? 600 mil por mês. O IMA arrecada 6 milhões. É o dízimo do IMA. Isso aí é... É o dízimo. Se o IMA pagasse o dízimo dos servidores, seria isso aqui. Olha lá, 600 mil por mês. Vai dizer que o governo do Estado de Minas Gerais não tem 600 mil para pagar para a gente? Eu vou voltar lá no meu primeiro slide, eu não vou voltar lá, não. Eu vou ler para vocês. Entre janeiro e dezembro de 2022, o Minas Gerais exportou 15,3 bilhões, fora o mercado interno. E não pode me pagar 600 mil? Pode. Não paga porque não quer. E a gente sabe que não paga porque não quer. Sabe por que a gente sabe que não paga porque não quer? Porque o governador se deu 300% de aumento. Hoje foi publicado 300% de aumento para o governador. Por quê? Se ele pode, se a lei da responsabilidade fiscal permite que o governador se dê 300% de aumento, ele não pode me dar 600 reais numa gratificação? Em 2019, ele deu aumento para a polícia? Só para a polícia? Naquela época não tinha restrição da lei da responsabilidade fiscal. Por que lá em 2019 ele me pagou esses 600 mil? Naquela época era menos ainda, porque o salário era menor? Entendeu? É isso que a gente está querendo dizer, a gente está querendo mostrar para os deputados e para a sociedade. O governo tem, sim, condição de cumprir com o acordo. Porque hoje, com o aumento que o governador se deu, caiu todas as justificativas, caiu todas as desculpas dizendo que não tem dinheiro para nos pagar. Porque só o que ele se deu de aumento, ele paga isso aí para a gente. Só o que o secretário de Agricultura, o secretário do Planejamento, os subsecretários, os secretários adjuntos, paga aí, fácil. Entendeu? Faz a conta, dá para pagar. Governo, dá para pagar. Entendeu? Então, assim, era isso que eu queria dizer. Em 2019, não havia as vedações da lei da responsabilidade fiscal. O governo poderia ter nos pagado. Entendeu? Agora, em 2023, o governador se deu 300% de aumento. O decreto deveria ter sido publicado. Em 2015, ele não foi publicado por erro admitido do governo. O governo, toda vez que a gente vai lá, a CEPLAG admite o erro, admitimos que estamos errados, admitimos que temos que pagar, mas não vamos pagar. O tal do devo, não nego, pago quando quiser. Não é quando puder, não, porque poder paga. É devo, não nego, pago quando quiser. E aí, a hora que a gente dá o grito, que a gente fala, não, então, tá, se você não paga eu não trabalho, eles vão lá na justiça e nos impedem. Nos impedem de exercer o nosso direito. O servidor tem o direito constitucional, o trabalhador tem o direito constitucional de parar o seu serviço, e nós não podemos fazer isso por força de eliminar. Antes mesmo de a gente parar, como que um governo chega na justiça e diz que uma greve ilegal, se a greve nem começou, uma greve que foi feita totalmente dentro da legalidade, o Sindafa sempre cumpriu com todas as linhas da Constituição, trabalhamos dentro das linhas da Constituição, da Constituição Federal, da Constituição Estadual, da lei de greve, da lei sindical. Então, antes mesmo da greve começar, já estavam dizendo que era ilegal. Como que uma coisa que não começou pode ser ilegal? Não tem como uma coisa que não existe não ser ilegal, ser ilegal, não ser legal. Entendeu? Então, é isso que a gente quer. O governo escolhe todos os dias, todas as vezes que a gente vai lá, todas as vezes que o governo dá um aumento para alguma outra categoria, todas as vezes que o meio ambiente consegue o aumento da G de imã deles, todas as vezes que o governador se dá aumento de salário, ele escolhe não pagar o imã. O governo está escolhendo não nos pagar há oito anos. Esse governo que está aqui hoje não estava aqui em 2015, mas ele está aqui agora. Já é o segundo mandato do governo, deste governo. Já passou da hora deles pagarem, porque eles sempre dizem, nós concordamos com vocês, é o pleito mais antigo do Estado, não cumprido. É uma vergonha. Por causa de... Eu vou voltar. R$ 650 é uma vergonha para o governo. A gente está aqui hoje, entendeu? Hoje nós estamos aqui nesta comissão, porque a gente, o Sindafo, os servidores do IMA, os fiscais e fiscais assistentes, a gente sempre teve voz aqui. Hoje o deputado Raul Belen é o presidente, antes já foram outros deputados. todas as vezes vocês entendem as nossas reivindicações, entendem a nossa importância. A gente construiu todos esses acordos aqui dentro dessa casa, aqui dentro dessa comissão. Então, a gente considera que é um desrespeito, inclusive, com a casa do povo. O não cumprimento desses acordos, porque não é um não cumprimento só com o sindicato, é um não cumprimento com essa casa, porque se foi construído aqui, se o governo olha na cara de um deputado e diz que vai pagar e não paga, se o governo olha na cara de um servidor e diz que sim, você é importante, mas não vou te pagar, não. Então, é triste, é muito triste eu ter que vir aqui e pedir isso. É muito triste eu vir aqui e falar que um servidor de nível médio ganha salário mínimo. É muito triste eu vir aqui e falar que um servidor de nível superior ganha 3 mil reais por mês, servidor público, com fé pública. Então, é isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para, mais uma vez, solicitar que esta casa e que esta comissão nos auxilie e faça essa ponte entre os servidores e o governo para que a gente consiga, por fim, acabar com esse impasse, porque são oito anos, já passou do razoável. Esse não cumprimento desse acordo, que é um acordo tão barato, para o governo, mas para o servidor, que, igual falei, muita gente não está aqui hoje, porque não pode perder 110 reais de uma ajuda de custo. Porque se o servidor perde 110 reais aqui hoje, perde 110 amanhã, daqui a pouco ele está perdendo 2 mil reais de salário em um mês. E, mesmo assim, nós íamos fazer greve, correndo o risco, porque nós entendemos que isso aqui é mais importante, porque é salário. A GEDIMA, nós pagamos a previdência sobre ela, nós vamos levar quando nós aposentamos. Nós temos servidores aposentados aqui hoje. Se eu estou falando, se a situação do servidor da ativa está ruim, imagina o servidor aposentado, que ele aposenta e perde 3, 4 mil reais de cara, porque ele perde ajuda de custo, ele perde a Gafisa, ele perde a insalubridade. O servidor do IMA hoje aposenta, ele perde metade do salário. E a nossa aposentadoria não é integral. O pessoal mais antigo tem integralidade. O pessoal que entrou depois de 2003 não tem, não. a gente vai receber 80% da média. Então, tira metade, a gente vai receber 80% da média. Eu estou falando de aposentadoria porque eu já estou no meio da minha carreira, hoje eu tenho 17 anos de IMA. Apesar de que a lei diz que eu só vou aposentar depois de 65 anos de idade, se eu aposentar, porque vai ter outras aí, entendeu? Era isso que eu queria dizer, assim, a situação do servidor é ruim para todos os lados. O cumprimento desse acordo é de extrema importância para a valorização funcional do servidor e para a valorização salarial, não só salarial, o servidor valorizado salarialmente, ele trabalha melhor. Você pode ter certeza que, se a gente estivesse com um salário melhor, a gente estava dando o dobro, a gente já dá 110% do que a gente precisa, porque trabalhar do jeito que a gente trabalha hoje é complicado. Então, sim, eu queria agradecer ao espaço, agradecer aos colegas, agradecer aos deputados e dizer que nós estamos aqui, mais uma vez, pedindo ajuda para que esses acordos sejam cumpridos e muito obrigada pelo espaço, muito obrigada, gente, por todo mundo que me ouviu. Muito obrigado, presidente Priscila, nós agradecemos imensamente a sua exposição, agradecemos por nos colocar a par um pouco da realidade dos servidores do IMA. Eu acredito que nem todo mundo sabia desses dados que você colocou aqui para nós, que são extremamente importantes, a pedido do coronel Henrique, nosso vice-presidente da comissão, o solicitante dessa audiência. Já fizemos um requerimento pedindo o pagamento imediato da GEDIMA, para que, no final dessa audiência, a gente possa já aprovar esse requerimento. E quero agradecer imensamente a presença do colega, deputado Lucas Lasmar, e passo a palavra para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, compartilhando esse momento, ouvindo as demandas da classe, acho que são altamente legítimas nessa defesa dos interesses do salário, dos benefícios. Eu quero continuar a minha fala, acho que eu cheguei um pouco atrasado, porque estava em outra comissão e em outras reuniões, para a gente... Eu ouvi também o que o governo tem para falar, para a gente ver o que a gente pode ser feito aqui na casa também. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, deputado Lucas Lasmar. Vou passar a palavra agora para o doutor Altino. O doutor Altino tem um compromisso, vai ter que sair um pouco mais cedo, e nós gostaríamos de ouvi-lo, representando aqui a FAENG, e também pelo seu amplo conhecimento, por já ter sido também diretor-geral do nosso Instituto Mineiro de Agropecuária. Passo a palavra agora ao doutor Altino. Muito obrigado, deputado. Gostaria de cumprimentá-lo. Aqui o deputado Raul Belém, presidente dessa comissão, coronel Henrique, nosso colega veterinário. Seu pai não foi só professor do Morvan, não, foi meu professor também. E o senhor deputado Raul Belém, o seu pai que fez a minha primeira nomeação como diretor técnico do IMA, quando era secretário de Estado. Cumprimentar o deputado Lucas Lasmar, doutor Maurício, a presidenta da Sindafa, a Priscila, o Rubac, como presidente da ACIMA, o Guilherme, nosso colega do IMA, o Bruno, presidente do Conselho, enfim, Moísa, vice-presidente, e dizer, deputado, que fiquei muito satisfeito de receber esse convite. A gente, depois de uma certa idade, tanto tempo, uns 40 anos no IMA, a gente tem muita história para contar. O IMA, ele é um órgão de saúde pública. Eu, muitas vezes, não gosto quando se refere à agropecuária brasileira ou mineira apenas para exportação. Grande parte da nossa produção é consumida pelo povo mineiro e brasileiro. Então, nós trabalhamos, primeiro lugar, para esse povo. Mais de 70% de nossa produção é para o nosso povo. e nós do IMA trabalhamos para a saúde pública. Nós é que garantimos a segurança alimentar. E nós poderíamos aqui citar muitos exemplos. A primeira ação forte que o IMA teve, na época chamava até outro nome, IESA, foi a peça suína africana, uma doença que veio em uma alimentação de um avião que veio de Portugal, trazendo essa doença para o Brasil, e tivemos que sacrificar milhares de animais, milhares de suínos. isso só quem é fiscal que sabe o que é uma ação de sacrifício, uma ação de fechamento de um frigorífico, uma ação de fechamento de um laticínio, quando as pessoas chegam e falam olha, vocês estão causando aqui 200 desempregos, 500 desempregos, mas o que vale é a saúde pública, é o nosso trabalho. O coronel Henrique falou aqui, quando se faz essas leis, são muito discutidas, é porque elas têm que existir e têm que ser praticadas. Então, a vida do fiscal é muito difícil. Nós poderíamos citar aqui dezenas de doenças, se fala muito em febre aftosa, mas tem outras doenças muito mais importantes para a saúde pública, como a brucellose, por exemplo, alguns anos atrás nós tínhamos 7% de prevalência da doença. Isso representava mais de 800 mil animais doentes com a zoonose que ataca as pessoas humanas. Hoje está reduzida a menos de 1%, quer dizer, em torno de 60 mil animais, que já podemos falar em uma erradicação da doença, de uma zoonose. Poderíamos citar na área vegetal doenças que vinham desses países que importávamos material, banana, cigatoca negra, uma série de coisas que esses fiscais é que fazem. Então, eu não vou tomar muito tempo, eu acho que a Federação da Agricultura quer um IMA forte, o IMA já teve mais de 1.200, mais de 2.000 funcionários para exercer a defesa sanitária. Os problemas aumentam com a globalização e o número de funcionários só cai, hoje eu não sei, mas deve estar em torno de 1.300 funcionários para exercer muito mais atividades. E falei que aqui talvez a aftosa seja a última, não é a doença mais importante para a saúde pública, mas é a mais importante para reconhecimento do nosso país. Os países que erradicam a febre aftosa, eles passam por uma prateleira de cima em termos de defesa sanitária. E o IMA fez isso aqui em Minas Gerais. A Priscila citou ali a defesa sanitária de Minas Gerais, ela é muito diferente do resto do Brasil. Você pega Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, são produtores de bovinos, soja e milho. Nós aqui temos uma diversidade de produtos, a grande característica de Minas Gerais é a sua diversidade. E essa diversidade, ela exige uma defesa sanitária muito forte. é por isso que a federação vem aqui, está aqui hoje para dar apoio às reivindicações do IMA. É muito justo que se queira ter um salário justo para seus servidores pela complexidade do trabalho e pelos problemas emocionais que vivem um fiscal. Só quem já praticou, já teve essa prática que sabe como é difícil você às vezes jogar um produto fora por ele não estar próprio para o consumo com tantas pessoas passando fome. É isso que se fala. Nós temos uma coisa aqui em Minas Gerais muito emblemática, que é o queijo Minas artesanal, do qual eu trabalho, acredito que ele possa ser feito com leite cru, mas ele só ganhou esse status que ele tem hoje no Brasil e no mundo pela fiscalização, senão nós estaríamos lá atrás quando aqui nessa Assembleia em 2002 aprovamos pelo deputado Antônio Carlos Arantes a primeira lei do queijo Minas artesanal. E naquela época apanhamos muito aqui. E eu saí daqui e fui no Cerro. quando cheguei lá e vi uma queijaria que você passava a mão no sobrenadante do leite lá, era puro mosquito que ia fazer o queijo que nós comíamos. Então, é esse trabalho que os fiscais enfrentam. E é isso que às vezes a sociedade não compreende. Então, gente, eu quero deixar aqui este testemunho do trabalho sério e comprometido por todos os servidores do IMA. Quero também falar para vocês que eu estou hoje na federação, estamos participando muito forte com a Secretaria da Agricultura, com o IMA, e vejo o esforço tanto do secretário Tales como do Antônio Carlos e os seus dirigentes hoje. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, quem está ocupando o cargo do governo muitas vezes não pode chegar aqui e falar aquilo que gostaria de falar, eles têm uma posição que está dentro do governo, mas eu posso, eu sou testemunha do esforço que tem sido feito. Tanto é que nos procura na federação, nós levamos essas reivindicações, vamos ter uma reunião agora com o governador, onde o assunto será levado para ele também. Então, estamos aqui para apoiar e reconhecer esse trabalho e vejo aqui muitos colegas queridos que convivemos por muitos anos. Então, é uma satisfação, deputados, agradeço imensamente essa oportunidade de vir aqui dar este estímunho da importância dessa reivindicação e do atendimento pelo governo, que eu tenho certeza que os senhores vão ajudar nessa empreitada aí, que a gente sabe não é fácil, mas as coisas se conseguem com luta. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Altino. Nós agradecemos imensamente a sua presença, a presença da FAENG sempre nos apoiando e apoiando essas reivindicações que são muito justas. Levo o nosso abraço ao presidente Toninho de Salva, que esteve conosco aqui na semana passada. Nós fizemos um debate por quase 10 horas, ele esteve presente conosco aqui. Então, agradecemos muito a FAENG. Fique à vontade. Nós sabemos que o senhor tem um compromisso agora, viu? Foi muito importante a sua fala e a sua presença aqui. Passo a palavra agora ao doutor Bruno Divino Rocha, que é o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Boa tarde, deputado Raul, muito obrigado. Deputado Curatão Henrique, deputado Lucas, Priscila e todos os demais componentes na mesa, eu agradeço agradeço o convite e espero contribuir um pouco sobre esse debate. Mas, eu quero falar com vocês, colegas. À frente do Conselho, a gente tem muitas preocupações. E o que mais nos preocupa hoje é a saúde mental dos colegas. A gente tem uma situação muito relevante, um dado que saiu há pouco tempo, dia 11, que foi feita a demografia da medicina veterinária no país. E a gente fez um estudo semelhante sobre a situação dos médicos veterinários aqui em Minas Gerais, que vai ser defendido em uma tese agora de 29. Então, um dado que nos assusta muito é o seguinte, doutor Altino, 70% dos colegas hoje em Minas Gerais recebem até quatro salários mínimos. E grande parte desses colegas são autônomos. salários mínimos. Então, o salário real desses profissionais, deputado, é 30% menor do que isso. E quando a gente pensa nisso e a gente pensa e vê o deputado Lucas aqui, a gente pensa na saúde mental desses profissionais, é um impacto muito grande. Esse trabalho que vai ser apresentado nessa tese de doutorado, ele mostra que o índice de suicídio dentro da medicina veterinária é um dos mais altos dentro das profissões regulamentadas, o consumo de medicamentos para doenças mentais, para depressão, síndrome do pânico é o mais alto dentro das profissões, o consumo de alto, elevadíssimo. E isso tudo traz uma situação muito preocupante para a gente, a gente tem buscado trabalhar nisso. Mas qual que é a importância dessa busca de vocês? O IMA é o maior empregador formal de médicos veterinários no Estado. vocês são um espelho de salário para os profissionais. As conquistas que vocês conseguirem aqui, elas vão ser replicadas nas outras situações todas. A Priscila falou, Priscila, da lei 4950A, é uma lei que não foi incorporada pela Constituição, mas ela vale para o serviço privado e para o serviço público tinha uma decisão que ela não era utilizada, não tinha validade. Mas um ponto para a gente colocar aqui nessa discussão que é importante a gente fomentar, a aprovação da lei da enfermagem abriu uma brecha muito importante para a gente. Se a enfermagem tem uma lei do piso salarial, está válida e foi reconhecida recentemente pelo STF na semana passada, ela abre um flanco importante para a gente entrar, porque, se está aprovado, a gente não pode tratar de diferentes situações que estão na mesma situação. e são pontos que a gente tem que discutir. Vocês sabem muito melhor do que eu. O IMA é a grande escola do Mapa. Grande parte dos servidores do Mapa são egressos do IMA. No último concurso que teve, 50% dos profissionais eram egressos da UFRJ e depois a Universidade Federal de Uberlândia. E vocês sabem bem, quando a gente vai no Mapa, a gente encontra uma série de colegas. Então, como a gente tem, como a Priscila apresentou aqui, buscar essa equiparação, se nós formamos eles, é mais do que justo uma equiparação dos auditores fiscais, do salário dos auditores fiscais federais com os nossos. Então, nós temos muitas coisas importantes que têm que ser trabalhadas e nós temos muitas possibilidades. É claro que existe uma situação financeira do Estado que é preocupante e tudo, mas a gente está trabalhando a questão da influência viária. a gente está vendo o problema que pode ser. E aí o impacto disso vai ser o impacto para a economia do Estado inteiro. E a nossa preocupação está desde a capacitação dos colegas até a aquisição de EPIs, de tudo, e a gente vê que, se entrar, vai virar o caos. E a gente precisa da valorização de vocês. Então, são muitos pontos que justificam essa reposição salarial, são muitos pontos que justificam a valorização. E, para a gente do Conselho, a gente espera isso muito, porque vocês vão ser reflexos para os outros colegas. A partir do momento que o IMA tem uma boa remuneração, a gente consegue justificar para todas as outras áreas. E aí, Priscila e principalmente Moísa, vocês podem contar com a gente para o que for. O Coronel Henrique, que é o nosso grande defensor, uma coisa que todo mundo já viu o Coronel Henrique falando. Sou médico veterinário, sou técnico, estou aqui para lutar por vocês. Então, hoje, a gente tem uma situação na Assembleia que é importantíssima. A gente, há muito tempo, não tem um representante médico veterinário, e mais que isso, a gente nunca teve um representante médico veterinário que bateu no peito e eu sou médico veterinário e estou aqui para lutar por vocês. Então, Coronel Henrique, essa briga é minha, é sua também, e pode contar que eu vou estar sempre do seu lado para isso. Moísa também, Priscila, é fundamental que vocês sejam reconhecidos, fundamental para o Estado, fundamental para a população e fundamental para os outros colegas. Eu vou pedir depois também licença, porque eu tenho a reunião justamente para tratar sobre o burnout e outras coisas que estão acontecendo lá no Conselho, mas depois do doutor Altino sair eu vou junto com ele, mas contem sempre conosco. Guilherme é nosso conselheiro, analisa a nossa conselheira também, qualquer demanda vocês podem repassar para eles que também nós vamos tratar lá. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bruno, pela presença, pelas colocações. Passamos a palavra agora ao senhor Antônio Batista Rubac, presidente da Associação dos Servidores do IMA. Minha boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa aqui, a pessoa do doutor Altino, doutor Bruno, doutor Guilherme, coronel Henrique, deputado Raul Belém, deputado Lucas Lasmar, colega Priscila Moíza, e os colegas que estiveram hoje, que estão presentes aqui, tiveram, deixaram seus trabalhos para poder estar apoiando essa iniciativa aqui e também para abenizar a coronel Henrique por esse evento que hoje, eu acho que é muito importante a gente poder estar discutindo aqui a melhoria salarial dos nossos colegas aí, do IMA em si. Para mim, uma satisfação grande estar aqui, presente, e dizer a vocês que hoje a gente encontra uma situação muito difícil para nós, para os servidores, porque depois de 15 anos o IMA faz um concurso, o último concurso foi em 2008, e nós pegamos o salário inicial de R$ 3.283,00. Isso é uma vergonha de fato. A gente fica sentido porque nesses anos todos ninguém se preocupou de a gente poder estar melhorando essa situação nossa aí. Eu acredito que a responsabilidade passando para essa comissão de agropecuária e agroindústria, também a deputada Raul Belém, o coronel Henrique, que a gente, na vida, a gente tem que ter duas coisas, vontade e coragem de resolver as coisas. E precisamos resolver, porque nesse passado nós não conseguimos resolver umas coisas pequenas. você vê aí, recebendo aí a insalubridade, R$ 80,00, R$ 60,00. Isso não deu conta, o governo não deu conta de resolver uma situação simples. E estamos aí hoje nessa situação. Mas eu vejo e acredito que com essa vontade e coragem, essa comissão hoje de agropecuária tem uma grande responsabilidade de nos ajudar nisso aí. Viu, coronel Henrique? Deputado Raul Belém, esperamos, que nós já estamos em mês de maio, que alguma coisa aconteça ainda esse ano para a gente poder caminhar com isso e ter resultados, porque a luta nossa é grande. O serviço nosso é um serviço pesaroso, ninguém gosta de falar que é fiscal, a agropecuária, eu sei que a gente tem que falar que é fiscal, mas, quando fala assim, a situação fica difícil, porque o pessoal não gosta de fiscal. Então, a gente já tem essa tipatia de falar que é fiscal. Então, com esses salários aí hoje que a gente está vendo, de fato é um absurdo a gente passar aí, eu estou aposentando agora, estou com 35 anos de serviço, recebendo aí um salário absurdo. Quer dizer, são 35 anos dedicados ao Estado e para ganhar um salário que hoje nós estamos ganhando. É vergonhoso, mas temos que resolver. Essa é uma responsabilidade grande, os deputados precisam nos ajudar nisso aí, o deputado Raul Belém, deputado Coronel Henrique, Lucas Elasmar, eu acredito que nós possamos resolver definitivamente essa situação, para que a gente não volte aqui novamente fazendo uma audiência pública para poder reivindicar. Acredito que a gente possa caminhar com vocês aí e nos ajudar nesse processo. Entendeu? Eu espero e acredito que a gente possa avançar para resolver definitivamente o problema salarial do IMA. Entendeu? Eu vou ser breve aqui das minhas palavras para a gente ter mais algumas coisas. A Priscila já colocou os dados aí e não precisa voltar a falar em dados. Mas esperamos que resolvamos essa situação. Está viu, Conor? Obrigado. Muito obrigado. Pela ordem, por favor. Doutor Antônio Batista, muito obrigado pela sua participação. e eu passo a palavra ao deputado Lucas Elasmar. Boa tarde a todos. Eu queria fazer umas perguntas para a Priscila. Priscila, pelo que eu entendi aqui, claro que a gente está falando sobre a questão de remuneração salarial, eu concordo que nós temos que lutar por isso e contem com o meu apoio. A legitimidade de alteração de salário é somente de autoria do executivo, que é a do governador. Mas tem um fato aqui que me chamou a atenção. Quando a gente fala sobre a questão do VT, que gera prejuízo para vocês, tinha um decreto, que é o 44890, que estava vigorando desde 2008. Aí, em 2012, vem uma lei, que é a 2336, que retira essa questão do VT. E, no mesmo dia que a lei é sancionada, eles redigem um novo decreto, que é o 46023, e não tira o VT. É isso? Na verdade, a lei e o decreto foram instituídos e, na lei, ela institui a gratificação. E o decreto diz qual é a fórmula para o cálculo da gratificação. Entendeu? Uma parte do cálculo está na lei e a outra parte está no decreto. É muita coisa. E aí, em 2015, a gente conseguiu a alteração da lei, depois da greve de 2015, a gente conseguiu a alteração dessa lei e a gente precisava que o decreto fosse alterado também, imediatamente após. E o decreto não foi publicado. Ele ficou em algum momento entre o decreto sair do governo, a gente escrever esse decreto ali junto com o IMA, e o governo enviar para a Assembleia, não deu tempo e não foi enviado a tempo da lei da responsabilidade fiscal. Então, foi uma coisa de dias que a gente não conseguiu. Mas é isso, a gente tem uma lei, um decreto, a lei institui a GEDIMA, a lei institui a gratificação e o decreto diz como vai ser esse cálculo. E a gente precisa que esse decreto seja alterado, porque o cálculo, a lei já foi modificada e o cálculo ainda não foi. Então, o decreto está, inclusive, ilegal, a gente diz que ele está ilegal justamente por isso, porque ele está diferente, ele está inovando sobre a lei, ele inova sobre a lei. Então, na minha pequena visão aqui como deputado, nós não estamos falando de direito, nós estamos falando de uma ilegalidade que o governo está fazendo. Sim, a gente considera isso, que é uma ilegalidade, porque o decreto está versando sobre uma coisa acima da lei. O decreto está sobrepondo a lei. Está sobrepondo a lei. Então, é difícil a gente fazer esse tipo de análise como deputado, porque é algo que a gente tem que realmente... Esse aqui é o poder legislativo, nós temos que fiscalizar o governador e seus atos. Se o decreto está sobrepondo a lei, acho que não tem nem discutir que a gente está vendo um crime que está acontecendo. Então, nós temos que achar o mecanismo jurídico para a gente tentar ver como a gente pode fazer para solucionar esse problema. Obrigado. Muito obrigado, deputado Lucas. Nós, por iniciativa do deputado Coronel Henrique, iremos aprovar um requerimento ao final da audiência, solicitando a modificação, na verdade, que o governo faça o decreto, conforme combinado em 2015, não é isso, Priscila? Isso. Isso mesmo. 2015. É a GEDAMA, não é? Do meio ambiente, chama GEDAMA. Do meio ambiente, que já está desde essa época vigorando, com o VT incidindo 50%? Isso. O deles incidiu em 50% desde 2015 e, em 2022, eles zeraram esse VT. Zeraram? Zeraram esse VT. Então, para eles, já está o dobro, eles já estão recebendo o dobro do que a gente recebe. A nossa reivindicação hoje é que zere o VT. Zere. Então, nós vamos colocar isso no nosso requerimento para que seja aprovado ao final da audiência pública. Eu passo a palavra agora ao senhor Guilherme Costa Negro Dias, que é diretor técnico do Instituto Mineiro de Agropecuária, representando aqui o senhor Antônio Carlos Moraes, que é o diretor-geral do IMA. Fique à vontade, Guilherme. Obrigado, deputado. Primeiramente, agradeço o convite do deputado Raul Belen, presidente da Comissão de Agropecuária. Agradeço ao colega Coronel Henrique pelo requerimento de uma pauta importantíssima para a carreira dos fiscais. Agradeço ao deputado Lucas Lasmar também pela presença. Agradeço aqui ao colega Rubac, à colega Moísa e à colega Priscila, na qual cumprimento todos os demais fiscais e fiscais assistentes e servidores do IMA presente à casa e também agradeço a todos que estão acompanhando também pela Assembleia, teve a Assembleia, estamos ao vivo e tenho certeza que os demais servidores também estão acompanhando e não puderam estar presentes aqui. Então, primeiro, deputado, queria contar um pouco da minha história. Eu sou fiscal agropecuário, médico veterinário, entrei no concurso de 2005 e tomei pós-2008, então vou completar 15 anos de casa. E queria começar falando que todas as causas, todos os pleitos falados pela Priscila são realmente importantes. Estou como diretor técnico desde novembro, mas antes disso já passei por várias áreas do IMA, estive na ponta, estive lá em Montes Claros durante oito anos, estive na sede como coordenador de programa, estive como gerente e hoje estou como diretor técnico. Então, posso dizer que conheço bem da causa e da luta, da importância da fiscalização para o Estado de Minas Gerais. E antes da gente, eu fiz uma pequena apresentação para a gente contextualizar todo o serviço de defesa agropecuária que o IMA exerce e para a importância da função para o Estado de Minas Gerais. Mas, antes, é importante a gente falar que desde a entrada do governo Zema, deputado, a gente sempre teve diretores da casa. Então, todos os diretores gerais, o diretor técnico, o diretor administrativo sempre foi da casa, que são pessoas que conhecem o cerne da importância da instituição, a importância dos servidores para a causa. E, como valorização ainda mais, hoje nós temos nosso secretário de Agricultura, o doutor Tales, como servidor do IMA também, conhece mais a causa. A gente tem aí o doutor Altino, com ex-diretor. No Ministério da Agricultura, temos o superintendente, foi o doutor Marcílio, que também foi nosso ex-diretor. Então, a gente vê que o governo está sensível às causas do sindicato, como nunca esteve, nunca foi valorizado tanto o agro em governos anteriores, isso a gente vai estar tentando mostrar aqui um pouco para vocês, mas a lei de nacionalidade fiscal, infelizmente, não é possível realizar os acordos acordados em governos anteriores. Isso o sindicato sabe, e sempre esteve presente em todas as reuniões, com apoio da diretoria. Então, vou começar a apresentação rapidamente aqui, para a gente falar. Então, talvez para quem não saiba, o IMA completou 31 anos, foi de 92, e o último decreto regulamentado foi em 2020, o 47.859. Então, aqui, quais são os nossos referenciais estratégicos, com missão, executar políticas públicas, de defesa agropecuária, de forma responsável e inovadora, fortalecendo o agronegócio mineiro em benefício da sociedade. Temos como visão ser referência em defesa agropecuária, projetando o agronegócio mineiro no cenário nacional e mundial. Como os beneficiários, nós temos aqui a sociedade, os produtores rurais, os profissionais empreendedores do agronegócio e os consumidores. E temos como os valores integridade, ética, comprometimento, inovação, responsabilidade social. Eu me lembro que, quando eu entrei no IMA, a gente estava com um projeto reestruturador chamado Certifica Minas, onde a gente teve diversas aquisições de computadores, modernização de frota, veículos novos. E, desde 2008 até 2022, nós tivemos realmente uma lacuna de recurso de investimento para a própria instituição, o que foi suplantado com esse novo governo, que foi um recurso na ordem de 45 milhões de investimentos, onde o IMA está buscando voltar a ser protagonista na questão de inovação. Isso é referência nacional entre todos os órgãos estaduais de sanidade agropecuária. Então, aqui, mostrando um pouco o nosso organograma, nós temos o nosso diretor-geral, onde depois ele divide em duas diretorias, diretoria técnica e diretoria administrativa, onde tem as gerências lá na cidade administrativa e as pessoas realmente executoras que estão lá na ponta, que são os mais afetados, são os mais pressionados, e que a gente tem que tentar buscar dar uma melhor qualidade de serviço para eles, que estão nas coordenadoras regionais, nos escritórios seccionais e nas barreiras sanitárias. Então, hoje, como a Priscila falou, o IMA tem referenciais em todos os municípios de Minas Gerais, estamos lotados em 21 coordenadorias, no Estado como um todo, temos 186 unidades locais próprias do IMA, dentro dessas 140 unidades são unidades veterinárias, que têm médico veterinário lotado, e temos também 678 escritórios municipais, que são escritórios com prefeituras, com sindicatos rurais, associações de classe, onde eles também prestam serviço de emissão de guia, realização de cadastro, um serviço que o servidor administrativo do IMA, o próprio IMA, consegue fazer. Temos 15 barreiras sanitárias, principalmente ali na divisa de São Paulo, a grande maioria, temos também na divisa com Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Mato Grosso do Sul também temos uma barreira. Temos também dois laboratórios, o Laboratório de Saúde Animal, que fica aqui na Contorno, o Laboratório de Química e Agropecuária, e também o Parque Bolivar de Andrade, que é nosso par de exposição, aqui em Belo Horizonte. Então, eu quis trazer aqui, deputados, a questão da pactuação dos programas estratégicos do IMA, pactuados aqui nessa Assembleia, com relação ao PPAG. Então, eu quis contextualizar um pouco aqui as ações de defesa agropecuária, com o que é discutido aqui, em todo o final do ano, dos programas sanitários e das ações específicas. Então, são três programas, são o programa 042 de defesa sanitária, o programa 044 de segurança de alimentos, e temos o programa 129, que é relacionado à certificação de produtos agropecuárias e agroindustriais, que é o Certifica Minas. Então, a primeira ação, a 044-043, ela é referente ao aprimoramento da defesa sanitária, então, faz realizar a vigilância sanitária animal. Então, o que ela visa? Preservar a saúde dos animais, visando diminuição da taxa de morbidade e mortalidade, das doenças endêmicas existentes no rebanho mineiro, realizando, assim, também a prevenção com algumas doenças exóticas. A gente tem o exemplo aí da influência viária, que está aí em alerta nacional sobre a possibilidade de ela chegar ou não no Brasil. Outra referencial para esse programa é aumentar a produção e a produtividade da pecuária mineira e aprimorar as ações de defesa sanitária animal de forma a possibilitar atendimento preventivo, responsivo a ameaças e doenças zoossanitárias, incluindo aqui as zoonoses. Então, um tema muito importante, o doutor Altino falou, a questão do IMA ser reconhecido como saúde pública, e hoje é um conceito que nosso amigo deputado Coronel Henrique sempre fala para a gente tentar utilizar o conceito de saúde única, onde animal, homem e meio ambiente se interagem para que a gente consiga prever e prevenir as diversas doenças que ocorrem. Então, hoje, pela Organização Mundial de Saúde, mais de 70% das doenças emergentes são doenças zoonóticas, ou seja, tem a relação homem e animal. E o IMA faz o controle da prevenção dessas doenças no território mineiro. Então, dentro desse item específico, dentro de todos esses anos, conseguimos alcançar diversos status importantes. O mais recente foi a questão da alteração do status de livre-segura afetosa com vacinação para livre-segura afetosa sem vacinação, o qual conseguimos com diversas ações a serem implementadas, juntamente com o plano estratégico pactuado com o Ministério da Agricultura. Outros estados anteriores, a questão de livre-segura afetosa clássica, a gente consegue ainda ser livre-segura afetosa africana, ser livre de influência viária. Conseguimos, ano passado, ter o melhor índice de cobertura vacinal contra a brucelose bovina. Então, o IMA vem batalhando e trabalhando, conseguindo melhorar o status sanitário dos seus rebanhos. Outro programa, com relação ao aprimoramento da defesa sanitária vegetal, ação 4444, que assegura as sanidades vegetais, qualidade dos insumos agrícolas e controle de pragas quarentenárias em importância econômica, aprimora as áreas de defesa sanitária vegetal de forma a possibilitar atendimento preventivo, responsivo às ameaças às unidades de produção vegetal, de forma a garantir a produtividade das lavouras e o acesso dos produtos da agropecuária mineira aos mercados nacional e internacional. Então, a gente tem combate ao greening, combate ao cancro cítrico, combate à cigatoca negra, moco da bananeira. São diversos agentes patogênicos que a ação de defesa vegetal vem de forma a prevenir e a tentar fazer erradicação dessas pragas também das nossas produção vegetal. Outra ação dentro da ação 42 é a fiscalização de trânsito de animais e vegetais. Então, aqui estão as ações das barreiras, estão as ações das fiscalizações móveis, das nossas blitz, e que é de extrema importância, que a gente sabe que a disseminação de doenças na ordem de defesa agropecuária, a grande maioria se dá pelo trânsito, então, o contato direto, e então, a gente fazendo a ação preventiva de coibição de trânsito regular é uma forma de prevenir a ocorrência de doença, da mesma forma a questão de coibir o transporte de produtos de origem animal de forma irregular, que não tem a qualidade e a segurança alimentar para a população, é a forma também de a gente realizar a defesa agropecuária. Então, ali a gente tem diversos atores, a gente age de formas integradas com as forças de segurança, com forças de tarefas integradas, com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Militar, são forças que, quando necessário, dão o suporte para que essas ações sejam realizadas. E ali eu coloquei um mapa de trânsito, ali eu coloquei um mapa de trânsito de bovino, dentro de um ano. São mais de 1 milhão e 100 mil guias de trânsito animal de bovinos por ano, trazendo toda essa malha de transporte. Então, a prevenção do trânsito também é algo muito importante para ser realizado. Dentro da outra ação, a segurança de alimentos, a gente tem a ação 4102, de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal, que visa garantir a oferta de alimentos seguros, realizando a inspeção e fiscalização de qualidade da origem de produtos agropecuários e industriais. Tem, então, o objetivo de habilitar, sanitariamente, estabelecimentos e laboratórios de produtos de origem animal, verificar a garantia por parte das indústrias e das indústrias de pequeno porte, quando oferta de alimentos sanitariamente seguros. Então, a gente tem a chancela de inspeção do IMA. No sábado, saiu a publicação da portaria 2226, reestabelecendo e repadronizando a questão dos estabelecimentos de agricultura de pequeno porte, adequando ao atual decreto estadual, facilitando a vida do pequeno produtor. Então, ali a gente tem simbolizado agricultura de pequeno porte na produção de embutidos, a fiscalização em estabelecimentos de carnes e a questão da certificação e do registro dos nossos queios artesanais. Outra ação é com relação à fiscalização e inspeção e fiscalização de produtos de origem vegetal. É uma ação recém-delegada pelo Ministério da Agricultura. A gente age principalmente na parte de registro de cachaça. Então, tem como objetivo essa ação garantir a oferta de alimentos seguros, a inspeção e a fiscalização de qualidade de origem de produtos agropecuários e industriais também, e habilitar sanitariamente estabelecimentos e elaboradores de produtos de origem vegetal. É um segmento que está crescendo muito. A gente sabe da potência que é em Minas Gerais com relação à produção de cachaça. O IMA vem agindo com relação a habilitar esses estabelecimentos, realizando também educação sanitária e auxiliando o produtor sobre como regularizar a sua produção frente aos órgãos, uma vez que o registro é feito no Ministério da Agricultura, mas a gente tem a delegação de fazer essa fiscalização. Outra ação é a questão da análise laboratorial, que a gente tem, foi citado anteriormente, nos dois laboratórios do IMA. Então, essa análise laboratorial faz a realização de diagnóstico de sanidade animal e vegetal, analisa as amostras fiscais dos produtos agropecuários do Estado, garantindo a saúde da população, incluindo as zoonoses, e isso também é a questão aos produtos de origem animal. Então, nessas ações, são realizadas as seguintes análises e diagnósticos de resíduos de agrotóxico de alimento, microbiologia e fisicoquímica em produtos de origem animal, análise de fungos, nematóides, diagnósticos fitopatológicos de insetos, e também diagnósticos de origem animal, de brucelose, leptospirose, raiva, febre fitosa, anemia infecciosa, encefalopatia espontiforme transmissível, doença da vaca louca, com destaque para a vaca louca, estopatologia, doença de algésica, persiuna clássica e sarna, que são doenças para a certificação de granjas, de suínos reprodutores. Outra ação muito importante, que isso vai ter um enfoque bastante daqui para frente, a gente retomar com a questão da educação sanitária na instituição, que é a ação 4536, que tem a responsabilidade de desenvolver e executar ações de educação sanitária no âmbito da sanidade animal, vegetal, ambiental, e da agroindustrialização de produtos de origem animal e vegetal. Então, a gente tem isso, um projeto já consolidado, que é do Sanitaristas Mirins. Então, a gente vai propor aumentar esse escopo. Nós temos aí a questão de palestras com o setor do agro, para sensibilizar os produtores, por exemplo, no momento em que agora a gente está de retirada de vacinação de febre aftosa, onde a gente precisa ainda da atualização dos rebanhos, cadastral dos rebanhos, então, a ação de conscientização, quero que o produtor procure as unidades do IME, os parceiros para realizar essa ação. com relação a fazer campanhas educativas, que o mel, se o mel é legal, então ele é seguro, tem o tamanho do da cachaça, temos também o projeto Ovos de Minas, então, são projetos bastante interessantes e que vamos conseguir dar uma implementada a partir de agora. E temos também a questão dos aplicativos, principalmente nesse momento de alteração de status sanitário, essa questão de notificação de doenças, para que a gente consiga receber essas informações de uma forma mais rápida. E o último programa, o programa de certificação, que vem da chancela a tudo o que foi realizado anteriormente. É uma gerência que, e quando o produtor consegue a certificação, ele tem agregação de valor aos seus produtos, então, essa ação de certificação, ela se baseia através de realização de auditorias e conformidades em propriedades agropecuárias, agroindustriais, emissão de certificados de conformidade, de origem e qualidade. Então, o IMA é um organismo certificador, é acreditado pelo Inmetro, é o único órgão estadual de agropecuária que tem esse certificado. Então, dentre os nossos principais escopos, está a certificação do café, e temos escopos para diversos produtos, carne, leite, azeite, frutas, algodão e demais categorias de produtos. E aqui, deputado, é importante a gente falar sobre o que esse governo se comprometeu com o IMA como um todo. Em 2019, assim que houve a entrada do atual governo, foram solicitados pelas secretarias apresentações de projetos estratégicos. E o IMA apresentou o projeto estratégico de defesa agropecuária eficiente, onde previa a questão de reestruturação do IMA como um todo. Então, estava incluída a questão da aquisição de frota, computadores, troca de tablets, reforma das unidades próprias, a questão de reforma de imobiliário. Como eu disse, o último processo desse ocorreu em 2008. E, desde então, a gente veio, todos esses anos, sem recurso de investimento. Até que a gente foi aprovado, teve dois projetos, pela Secretaria de Agricultura, aprovado, onde tem vistas diretas do governador. E um deles foi o projeto de defesa agropecuária eficiente, onde o total investido pelo governo de Minas foi de R$ 45,731,00. Onde, para reparo das unidades centralizadas, foi descentralizado R$ 14,00,00. Compras de 307 veículos, junto do valor de... Tem uma parte deles, 29 são com recurso do convênio do Ministério da Agricultura, foram no valor de R$ 20,00,00. Mobiliários diversos para escritórios, R$ 1,673,00. E equipamentos, sistema de TI, que aí a gente coloca computadores, ar-condicionado, coloca os tablets que foram adquiridos, na ordem de R$ 9,199,00. Então, tinha muitos anos que a gente não via essa melhoria. E, no último ano, a gente foi contemplado com esse projeto. E, olhando com relação aqui ao concurso público, como foi citado anteriormente, o IMA vinha através de processos seletivos para colocar mais fiscais agropecuários dentro do seu corpo técnico, processos seletivos que eram renovados, e, com muito esforço, foi sensibilizado o governo sobre a sensibilização de fazer um novo concurso público de 172 vagas, contemplando carreira de fiscal agropecuário, médico veterinário e agrônomo, fiscal assistente na escolaridade técnico-agrícola agropecuária, assistente de gestão em agropecuária. E, como foi falado, como esse governo está enxergando o agro de forma diferente, a gente já tem um novo projeto estratégico aprovado com o governo, de vista direta pelo governador, que é o de reconhecimento internacional pela Organização Mundial de Estúdio Animal de Zona Livre Sem Vacinação. O IMA conseguiu esse status com o Ministério da Agricultura, porém, precisamos nos reconhecer internacionalmente para que a gente consiga agregar valor e valorizar os produtos do agro. Então, dentro desse novo projeto, que está nesse ano e vai até 2026, o que a gente tem de ação? É o fortalecimento da vigilância. O que seria isso? É a capacidade de comprovar a presença ou ausência da doença, além de identificar e acessar situações ou eventos que configuram risco sanitário e epidemiológico. Como vocês sabem, Minas Gerais hoje é o segundo maior rebanho bovino, 25 milhões e meio de cabeça, é o maior produtor de leite, é o quinto maior produtor de aves, é o quarto maior produtor de suíno. Temos 856 municípios, temos mais de 600 mil propriedades rurais, mais de 360 mil propriedades com bovinos. Então, precisamos utilizar a inteligência para fazer essas fiscalizações. Já começamos a utilização disso, através da fiscalização das propriedades hubs, que são as propriedades de maior risco para o vírus da febre afetosa, onde já estão sendo fiscalizados. Então, outro parâmetro desse projeto estratégico é aprimorar essa capacidade de utilização da inteligência na fiscalização, não fiscalizar onde realmente... fiscalizar para fiscalizar, fiscalizar com inteligência no lugar certo, onde tem maior risco epidemiológico, utilização de painéis de BI, de armazenamento de dados, de interação de agentes, de acompanhamento de frota, placas de veículos, câmeras OCR. Então, queremos com isso gerir informações métricas para, através desses dados, direcionar a eficiência e a atuação do processo fiscalizatório. E outro processo, outro pilar desse novo projeto estratégico é o processo de articulação, que é a capacidade de ampliar, aprofundar relações inter- e intra-governamentais para possibilitar um trabalho conjunto e alinhado em prol da defesa agropecuária. E aí estamos aqui alinhados com a Assembleia, que precisamos dos nossos projetos de lei serem tramitados com prioridade, assim como já tivemos um requerimento por essa comissão na última audiência pública que estivemos aqui para tratar de influência viária. Então, precisamos continuar com esse apoio. Apoios com as forças de segurança, que muitas das vezes precisamos de apoio para fazer as blitz, precisamos de apoio para fazer ações de interdição em estabelecimentos. Como foi citado, temos muitas das vezes ameaças aos fiscais, então precisamos ter acordos de cooperação com essas instituições, com outros estados também que fazem divisa. Sabemos que vírus, bactérias e pragas não respeitam o limite geográfico, não sabem o que é ali, São Paulo, aqui é Minas, onde é Bahia, onde não é. Então precisamos de acordos intergovernamentais para que possamos fazer uma fiscalização mais eficiente. E aqui, só para finalizarmos, não vou entrar em cada caixa dessa, mas é que já estamos prevendo os próximos 30 anos do IMA, que é para refazermos o nosso planejamento estratégico, onde mapeamos os 18 pilares, tendo os três da sociedade, os cinco do público-alvo, os outros cinco com relação aos processos internos e com relação aos recursos. Então, todas essas caixinhas, temos um grupo de trabalho, acredito que vários de vocês fazem parte, para a gente pensar o IMA, como a gente quer o IMA para daqui a 30 anos. Então, deputado, era isso que eu queria apresentar. Agradeço a oportunidade. Desculpe se eu acedio um pouco do tempo, estamos à disposição para responder os questionamentos que vierem para a gente. Agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Nós que agradecemos a sua apresentação. De fato, a gente fica feliz que está havendo investimento no IMA, mas nós sabemos, você também como servidor de carreira desse órgão, que nós não podemos deixar de pensar naquilo que é mais importante que está dentro do IMA, que são os servidores públicos. Então, a gente fica feliz... A gente fica feliz em ver carros, em ver reforma, em ver melhoramento na informação. Agora, o que a gente percebe é que o trabalho vem aumentando. Graças a Deus, o nosso Estado é um Estado que vem se fortalecendo cada vez mais no agronegócio. Vocês têm um efetivo muito menor do que já tiveram no passado. Então, isso demonstra que o serviço tem aumentado, aumentado muito. E é importante. Não adianta a gente ficar discutindo N questões sem chegar na principal delas, que é na valorização de vocês. Tanto na questão salarial, como na questão da saúde, que foi abordada aqui pelo doutor Bruno, que, de fato, a gente sabe que a luta de vocês é árdua. A princípio, ali na fiscalização, muitas pessoas não compreendem. Eu imagino que, ao final, a maioria de vocês deve ter testemunhado pessoas que já vieram agradecê-los pelo trabalho, pelo incentivo, pela paciência, que vocês, muitas vezes, fazem isso de uma forma, inclusive, pedagógica. muita gente hoje vira um grande empresário e exportador, vende, porque vocês estavam ali acreditando, tiveram paciência. Então, é uma função extremamente delicada, precisa ser valorizada. Nós sabemos que cada função, cada servidor tem as suas questões específicas. eu falei aqui com o deputado Coronel Henrique que nós vamos apresentar um requerimento também, solicitando a revisão do plano de cargos e salários da carreira. Nós sabemos que acho que a prioridade maior nesse momento é aquilo que parece que está mais perto de ser concedido, que é a questão da GEDIMA. nós vamos focar muito nessa questão, vamos focar muito nessa questão que eu acho que é uma questão que já está mais do que madura. Eu acho que já apodreceu, apodreceu, mas não vai cair no chão, não. Nós vamos segurar e esperamos que isso possa trazer melhorias para a vida de cada um dos senhores. nós sabemos que é um mínimo, mas, como colocou aqui a presidência, a presidente faz muita diferença na vida de cada um e da família de vocês. Eu passo a palavra agora para o Humberto Falcão, engenheiro agrônomo, representando aqui o Lúcio Fernandes Borges, que é o presidente regional de engenharia e agronomia de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade do CREA estar aqui, na pessoa do deputado Coronel Henrique, que a gente já conhece. O CREA também é um órgão fiscalizador, é um braço do governo federal. Muitos confundem o que é o CREA. O CREA não é uma entidade de classe. O CREA existe para proteger a sociedade, ele dá segurança à sociedade, que as atividades de engenharia e agronomia no Estado sejam feitas por profissionais habilitadas, empresas habilitadas. Então, nisso, a gente se identifica muito com o IMA, que é um órgão fiscalizador também. Eu sou engenharia agrônomo, já dei várias palestras no curso de CFO do IMA, conheço muita gente da agronomia no IMA. O Tales mesmo formou comigo em Viçosa, o Nathaniel é colega parceiro meu, o Ayrton também é colega parceiro, conheço a Moísa aqui também, conheço algumas pessoas. E o que eu posso dizer é que o CREA está à disposição de vocês. Querendo usar as instalações é só do lado de lá da rua, nós somos parceiros na fiscalização, eu sei muito bem o que é ser fiscal, tanto que a gente não é bem visto pelas pessoas que estão agindo de forma equivocada, mas é muito bem visto por aqueles que querem realmente um país sério, um Estado sério. E a experiência que eu tenho e que eu posso trazer para vocês é a seguinte, o CREA Minas, na atual gestão, tem fiscalizado, tem cumprido o seu papel. Num primeiro momento, a gente cria um estresse porque a gente fiscaliza também os nossos profissionais. E o que a gente tem percebido é que a gente tem valorizado a profissão das engenharias, da agronomia, quando a gente fiscaliza, porque a gente começa a tirar leigos e pessoas má-intencionadas de circulação, favorecendo, sim, a sociedade. Então, assim, um conselho que eu dou para vocês, funcionários e servidores do IMA, façam o papel de fiscalização da melhor forma possível. É uma forma de vocês valorizarem também, valorizem aquilo que vocês fazem, apesar da política. A gente luta para que a gente tenha realmente políticos, como a gente tem tido, políticos parceiros que estão olhando para os servidores do IMA. é um instituto extremamente importante para a defesa do alimento seguro, diria até mais do que segurança alimentar, é o alimento seguro. O governador tem que entender que o prato daquele mineiro que mora em Minas Gerais vai estar influenciado, bem ou mal, de acordo com as ações do fiscal do IMA, isso é fundamental, ele testa a ciência e valorizar isso. Contem com o CREA, contem com as nossas ações, apesar de sermos uma autarquia federal, a gente contempla ali dentro associações de classe, sindicatos, então, engenheiros agrônomos, florestais, outros engenheiros, engenheiros químicos, têm seus representantes ali, usem o CREA, estamos à disposição. Deputado, obrigado pela oportunidade, coronel Henrique também, o Lúcio me pediu para estar aqui pela intimidade que eu tenho com o IMA, eu só vou ter que sair porque às 18 horas eu tenho uma outra reunião que eu tinha que estar às 17h30, mas eu falei que eu ia chegar atrasado lá, mas estou à disposição, quando quiserem convidar ou levar as discussões lá para dentro do conselho, meus colegas, nós estamos à disposição e nós sabemos como é difícil ser valorizado profissionalmente, mas essa é uma bandeira que nós temos no CREA e carregamos, e o que eu digo é, se o seu papel é fiscalizar, fiscalize, não deixe fiscalizar, faça o melhor, que a gente valoriza o nosso trabalho fazendo o melhor que a gente pode e agindo também politicamente para que a carreira seja valorizada. Coronel Henrique, eu fico feliz de ouvir que o senhor está com a PL para transformar em auditor fiscal, é a visão que eu tenho lá no CREA também para os nossos, acho que talvez esse seja o rumo melhor para ser, no futuro, enxergar a carreira do funcionário do IMA como auditor fiscal, vai ser mais fácil de equiparar o mapa, já que o serviço é praticamente o mesmo, acho que esse é um grande, grande caminho e para esse lado daí. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos o doutor Humberto Falcão, agradecemos imensamente ter aceito o nosso convite para estar presente conosco aqui nesta tarde e agradecemos também o CREA pela pela representação aqui. Eu gostaria de passar a palavra agora para a vice-presidente do Sindicato de Fiscais Agropecuários e Fiscais Assistentes Agropecuários Estaduais de Minas Gerais, a senhora Moisa Medeiros Lasmar. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria agradecer ao deputado Raul Belen pelo espaço aqui na Comissão de Política Agropecuária e ao deputado Coronel Henrique por ter proposto o requerimento dessa audiência pública. Como todo mundo já falou tudo o que era importante, a Priscila pontuou muito bem todas as questões do Sindafo, o Guilherme trouxe todas as questões do IMA, todo mundo já sabe que o IMA é muito importante, o Estado de Minas é muito grande, o IMA é um dos melhores órgãos de defesa estadual do país e ele não pode continuar entre os piores salários. Então, eu só queria relembrar alguns itens do acordo. Esse acordo é de 2015 por quê? O IMA tem um plano de carreira igual ao plano de carreira dos servidores do meio ambiente, igualzinho, essa tabela é igual, é ruim, o salário deles é ruim, anda na tabela, demora 46 anos para chegar no final igual a gente. E aí foram criadas as gratificações à GEDAMA e à GEDIMA e iguaizinhas, quando foram criadas. E aí lá em 2015 eles tiveram um reajuste em abril de 2015. A gente fez a greve, conseguimos aprovar o projeto de lei aqui dentro dessa Assembleia em dois dias, no tempo recorde de dois dias. O Sindafa, ele sempre foi sindicato de classe, a gente não é partidário, a gente sempre teve um bom relacionamento com deputados de diversos partidos, tanto na situação quanto na oposição. A gente conseguiu publicar um projeto de lei em dois dias. E aí o governo não conseguiu publicar o decreto na sequência da lei porque ficou parado na gaveta de alguém, foi incompetência já admitida pela gestão. E aí foi o governo passado, veio o atual governo, veio a crise financeira, ok, a gente concorda que a lei existe para ser cumprida, se a lei de responsabilidade fiscal proíbe, a gente aceitou o argumento da proibição. Só que em 2019, o atual governo deu reajuste só para a segurança. Então, lá em 2019, não existia vedação, porque naquele momento havia o entendimento que o salário dos aposentados não entrava na conta. Então, naquele relatório do relatório da gestão financeira, naquele momento não tinha impeditivo. Então, quando foi concedido o reajuste da segurança em 2019, poderia ter sido publicado o nosso decreto. E a gente está falando de um decreto, é só assinar e enviar para o jornal. Não tem que passar aqui projeto de lei, não tem que passar em comissão. Então, o decreto poderia ter sido cumprido em 2019. E aí continuou o argumento da vedação financeira e a gente continuou aceitando esse argumento. Mas hoje foi publicada a lei do reajuste de 300%. Então, não tem crise. Eu entendo que se o governo sancionou e publicou é porque a CEPLAG avaliou e o relatório financeiro disse que a gente não está mais no limite impeditivo, porque senão seria até improbidade administrativa publicar nesse momento, porque é despesa com o pessoal e é do executivo. Então, o que eu queria pontuar é que a lei tem que valer para todos. Se o reajuste pode dar para o governador e para os secretários, tem que poder dar para os servidores do IMA também. não existe argumento mais para negar. Obrigada pelo tempo. Imagina, nós que agradecemos, Moísa, pelas suas colocações extremamente pertinentes. e iremos passar agora a palavra àqueles que se inscreveram para poder estar utilizando. Pela ordem, senhor presidente, antes de passar, eu só queria fazer um complemento. Essa pendência, Moísa, é da vara, até para deixar isso bem claro. Quando houve esse impeditivo, o Cisema ganhou uma ação judicial. E nós estamos solicitando, fizemos um requerimento aqui, eu e o presidente assinamos, que as notas taquigráficas dessa reunião vão ser remetidas para a segunda vara da fazenda, onde o processo está correndo, para vocês tentarem também judicializar. Pelo menos, eu falo que nós temos que trabalhar nas duas frentes. Se os servidores do meio ambiente ganharam através de uma liminar, fica aqui esse encaminhamento, nós provavelmente não vamos ter coram para aprovar esse requerimento, mas as notas taquigráficas dessa reunião serão encaminhadas para o juiz da segunda vara da fazenda para que ele agilize esse processo que já foi concedido a liminar a presidente Raul Prus, servidores do meio ambiente, e como a Moísa bem colocou, a gratificação tem a mesma história, o mesmo amparo legal. Então, é só para reforçar que as notas, todas as anotações, todos os discursos dessa audiência pública vão ser utilizados para o juízo para quem a gente pede uma atenção especial. Devo a palavra, presidente. Muito obrigado, coronel Henrique. É realmente importantíssimo esse requerimento. E, pela falta de coro, na próxima reunião ordinária, nós aprovaremos e encaminharemos, que eu acho que é extremamente importante, porque, como está lá pendente de uma decisão judicial, que isso possa também trazer ainda mais essa garantia, posteriormente, até para vocês reivindicarem o passado em relação a isso. Eu convido o senhor Luciano Pulga, é isso mesmo? O senhor Luciano Pulga, fiscal do IMA, fique à vontade. É aqui? Nesse. Boa tarde a todos. Agradeço a participação aqui, deputado coronel Henrique, deputado Raul Belém, todos que acompanham a mesa, meus colegas. Então, assim, eu quero dar uma breve história. Em 98, passei no concurso do IMA, fazendo 25 anos agora, em setembro. O leite para o produtor rural era R$ 0,30, o litro da gasolina era R$ 0,50. Eu tenho muita facilidade com números, então, isso é fácil. Então, nosso salário era R$ 1.063,00, nessa época, R$ 1.998,00. Hoje, o salário básico é do IMA, é R$ 3.280,00. Então, se a gente for ver, ao longo desses anos, aumentou três vezes, o salário mínimo, então, saiu de R$ 120,00 para R$ 1.300,00, foi mais de dez vezes. Então, comparando, o litro da gasolina está R$ 5,50, R$ 5,30. Então, assim, a carreira nossa está estagnada. Nós tivemos, se não me engano, três reajustes na carreira desde 1998. Se não me engano, foi um em 2005, um em 2012, e depois, teve agora 10% em 2022. Então, meus caros deputados, deslustres deputados, nós temos que brigar pela carreira. Temos aqui vários colegas que são aposentados. Lá na frente, nós pagamos pelo salário hoje, lá na frente, nós vamos ficar esquecidos. Então, temos que lembrar de todos aqui. hoje, o servidor fiscal, principalmente o de nível técnico, que está mais rebaixado ainda, de nível médio. O que acontece? Hoje, ganharam R$ 1.400. É um absurdo, é um absurdo. A quantidade de infrações que até o doutor Altino falou anteriormente, ele é um dos culpados por eu estar no IMA até hoje, porque ele me colocou onde eu queria morar na época, juiz de fora. Então, assim, o tanto de pressão que a gente lá na ponta recebe e falta o reconhecimento. Então, vejo o esforço do governo ainda não está chegando aonde deve chegar. Então, peço aos ilustres deputados que nos representem lá, que a categoria agradece. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Luciano. Passo a palavra agora para o José Alberto Moreira, que é aposentado do IMA. Boa tarde, deputado Raul Belém. Boa tarde, deputado coronel Henrique. Boa tarde, meus colegas. Boa tarde, doutor Guilherme. Meu amigo Rubac. Por isso que, dentro do que está sendo dito hoje aqui, eu acho que está faltando um pouco de história. E, como o coronel Henrique declarou hoje que ele estava aqui e queria ouvir, então, eu quero colocar alguma coisa nesta Assembleia em relação à nossa história. Me chama muito a atenção, já de alguns anos para cá, você liga o veículo de comunicação ou você abre a revista, seja lá o que for, e está lá. O Brasil está exportando não sei quanto. Nós somos os maiores. Este ano nós vamos ter uma safra recorde de milho, de soja. Nós somos o primeiro exportador em carne bovina, o primeiro exportador em carne de aves, o primeiro, em breve, seremos também de carne suína. O público brasileiro e, possivelmente, parlamentares só têm conhecimento do agro, do porto para frente. As pessoas não conhecem o que acontece do porto para trás. E isso é necessário, inclusive o próprio IMA, a divulgar isso para a comunidade, de forma que todo o trabalho que um dia eu fiz e que hoje os meus colegas estão fazendo, isso vem a ser de conhecimento do público. Então, tem que se saber a dificuldade de se chegar até a porteira da fazenda ou dentro do frigorífico e se executar um trabalho. E digo mais, se hoje o Brasil é reconhecido como o primeiro no agronegócio, numa série de frentes, esse trabalho fui eu que fiz. Eu que fiz com muitos outros colegas aqui que têm 40 anos ou mais dentro da instituição e que não conseguem aposentar porque vão perder dinheiro. Eu tive que me preparar muito bem, inclusive psicologicamente, para me aposentar há nove anos atrás. Coronel, quando eu ingressei no IMA em 1986, fevereiro de 1986, já que nós estamos necessitando de parâmetros, o meu salário na época equivalia a um tenente da Polícia Militar de Minas Gerais. Esse era o início. Hoje nós estamos falando aqui de 3 mil reais. Eu acho que esse não é o salário de um tenente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. E dessa forma se trabalhava varando de jipe os caminhos de Minas Gerais, que muitas das vezes não se tinha nem estrada, mas era caminho em que o veículo tinha que varar aquilo dali no meio da lama e tudo mais, para se bater na porteira, para se fazer o cadastramento de uma propriedade, dos animais, de quem mora ali e tudo mais. Isso foi a base para se obter o resultado hoje de que nós somos os primeiros. Acontece que o trabalho que está sendo realizado hoje pelos meus pares vai se refletir daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Está se falando da doença aviária, da influência aviária que está querendo chegar aqui no nosso país. Acaba chegando. Acaba chegando. Então, como é que se vai fazer um trabalho se não tem uma estrutura e se não tem um apoio? Como é que um concursado que vai ganhar 3 mil reais, ele vai defender a camisa da instituição? Ele não vai ver futuro naquilo, ele vai ver naquilo dali um trampolim, basicamente um trampolim para tentar alguma coisa, quem sabe o Ministério da Agricultura. Então, o que eu estou querendo refletir é em cima disso. O que nós fizemos hoje se reflete no que está acontecendo agora. Ou seja, aqui eu tenho colegas que trabalharam comigo, que estão há 40 anos dentro dessa instituição e que não conseguem aposentar, porque eles vão perder 3, 4 mil reais de gratificações. Passamos uma boa parte da tarde falando de gratificação. Nós precisamos de salário. Salário é o que nós vamos levar para o resto da vida e vamos deixar um dia para nossas viúvas. Gratificação, você tem que deixar lá na porta na hora que você vai embora. Não, você trabalhou até aqui, você recebeu. Você não quer mais, você vai embora e deixa a gratificação aqui. Isso, coronel, eu chamo de cabresto, porque você prende o funcionário dentro da instituição e você aniquila, conforme foi falado agora. O aposentado, o aposentado não vai entrar na folha. O aposentado não precisa de comprar remédio. O aposentado não precisa de passear. O aposentado tem que fazer parte do programa, porque o aposentado de hoje foi a base para o efeito que se está conquistando agora. Então, várias reuniões dessas já foram feitas. Na última, eu estaria aqui, não vim porque fiquei doente no dia da viagem. Hoje foi diferente. E as pessoas estão vindo aqui, humildemente, pedir socorro. Essa é que é a verdade. Está todo mundo preso, está todo mundo ganhando mal, está todo mundo tirando dinheiro do bolso para consertar veículo, está numa situação extremamente precária e doença batendo na nossa porta. Nós necessitamos que realmente seja feito um plano de carreira decente e que isso daí seja agilizado. Porque as pessoas estão agonizando na fila daqueles que devem, estão agonizando naqueles que querem aposentar e não conseguem, e estão agonizando os aposentados que já estão doentes, que já não têm mais como produzir alguma coisa e têm que se conter com aquilo que eles receberam no início da sua aposentadoria. Para finalizar, eu só quero colocar o seguinte. Essa questão de dizer que vai furar o orçamento, isso é uma questão de prioridade. Se o Estado tiver prioridade, o IMA entra como prioridade. Mas, se não tiver, vai cair naquela máxima que eu sempre falei. Só consegue aumento salarial aquele que tem uma caneta pesada ou um 38 do lado. Os funcionários do IMA não têm caneta pesada e não andam armados. Com isso, nós não conseguimos a sensibilidade necessária dos governantes para que nós tenhamos o nosso merecido reconhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor José Alberto Moreira, pelas suas colocações. Quero passar agora para o próximo inscrito. O senhor Célio Pedro da Silva, que está representando aqui é o deputado Leleco Pimentel. Boa tarde, ou quase boa noite a todos e todas. À mesa, os deputados. Estou aqui representando o mandato do deputado federal, deputado estadual Leleco Pimentel, do Partido dos Trabalhadores. Primeiramente, dizer que a gente apoia a causa dos servidores do IMA. A gente entende a importância do serviço prestado por essa instituição, principalmente, de fundamental importância para a saúde pública. Me coloco também na situação como profissional da área de agrária, eu sou engenheiro agrônomo, minha maior parte da atuação foi na extensão rural. A gente sabe qual é a dificuldade lá no campo, principalmente as profissionais mulheres, principalmente violência, principalmente de assédio. Então, não é só apenas uma reivindicação de salário em si, mas sim o reconhecimento de toda uma vida de esforço e dedicação que é dada como uma missão. No momento que você... Ah, escolhi fazer o concurso, mas no momento que você entra, você se sente parte daquela instituição. é graças a vocês e o trabalho de vocês que faz desenvolver o Estado de Minas Gerais uma das principais economias do país. Então, e fora também a questão dos riscos, risco de contaminação por zoonose, risco por contaminação com produtos com agrotóxicos de contaminação. Então, nesse sentido, nós que compomos o mandato, a gente apoia essa luta, a gente entende que todo trabalhador e trabalhadora tem que ser valorizado e, consequentemente, é imoral um gestor priorizar a sua questão salarial em detrimento dos funcionários. primeiro, a valorização tem que vir para a classe trabalhadora, para os trabalhadores e, depois, prioriza-se os gestores do, no caso, do governador, porque 300% de aumento é um absurdo e gera até a ser vergonhice. Desculpe o palavreado, mas é isso, o sentimento, que não é só nosso, mas é de toda a sociedade mineira que está se sentindo quando ficou sabendo dessa situação que Zema aumentou 300% no valor do seu salário. Muito obrigado, Célio. O deputado Raul Belen precisa se ausentar. Com a palavra, o deputado Lucas Lasmar. Bom, queria pedir desculpa pela minha ausência aqui. Eu tive que sentar com os meus advogados lá no gabinete. eu vi aqui a palavra da Priscila que vocês estão hoje perdendo o dia para estar aqui fazendo essa defesa da classe de vocês, isso vai impactar no salário de vocês, mas eu também quero agradecer, eu falo que é minha prima, que também é Lasmar, por ter me passado toda essa pauta, essas informações da defesa de que vocês estão fazendo aqui. Quero anunciar que vocês não vão sair daqui de mãos vazias. Eu acabei de protocolar aqui na casa um projeto de resolução número 8 de 2023 que susta os efeitos do VL valor em reais para os níveis de posicionamento com o salário do anexo 1 do decreto 44.890 de 9 de setembro de 2008. Regimentalmente, no artigo 62, no parágrafo 30º da Constituição Estadual. Isso aqui, o que é? Se a lei obriga que não tenha o VL+, o governador não vai continuar cometendo esse crime de estar cortando o recurso de vocês. Então, a partir de agora, esse projeto de lei que pode sustar vocês após sancionado, eu tenho certeza que nós vamos ter o apoio de todos os colegas governistas e também de oposição para defender o interesse de vocês, nós vamos conseguir fazer com que vocês recebam o valor integral sem a dedução do VL. Então, eu já entreguei aqui para a Priscila, presidente do sindicato, para que vocês não saiam aqui de mãos vazias. Eu respeito a comissão, respeito os deputados que são aqui presentes, mas eu acredito que um requerimento o governador não vai atender. Eu acho que a gente tem que, de acordo com o poder que essa casa tem da Assembleia Legislativa, de a gente fazer as ações jurídicas para assustar um ato ilegal que já está há anos e vocês já tiveram audiências públicas aqui. E, aproveitando a fala, nós colocamos aqui na casa um projeto de lei que deu 300% de aumento ao governador. E agora estão falando que vão dar apenas 5,8% de reajuste para todas as classes, mas querem dar 12, alguns por cento para a educação. Eu vou fazer uma defesa que, se esse projeto vier para casa, vocês contem comigo que eu vou entrar com uma emenda nesse projeto para que o pessoal do IMA receba esses 12%, porque nenhuma classe do nosso Estado está acima de nenhuma outra. A área da saúde também precisa ser valorizada e a gente precisa lembrar que vai vir um tendão de aqueles do próprio governador aqui, que é a questão da segurança pública. Ele prometeu que ia fazer ajustes gradativos e ele mesmo sustou o seu próprio projeto de lei para não dar esse direito. Então, eu tenho certeza que, se não houver esse reajuste de 12% para todas as classes, a segurança pública vai vir aqui, os profissionais de saúde vão vir aqui, eu tenho certeza que o IMA vai estar aqui. Então, essa é a minha ação legislativa para vocês, espero poder estar contribuindo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Lucas. Pergunto aos convidados se mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa. diga o nome. Está desligado? Ah, não, está não. Boa tarde, eu chamo Juliana Galvão, eu sou servidora do IMA há 27 anos, queria agradecer o espaço e, diante da visibilidade que vocês têm dado à nossa causa, eu gostaria de pontuar uma questão que aconteceu recentemente na região de Unai, que teve apreensão de em torno de 12 toneladas de queijo que seria vendido como queijo de Minas artesanal. Isso foi divulgado por vários meios de comunicação, inclusive pela Itatiaia, que é uma rádio de grande audiência, não sei se isso é Merchan, perdoe-me. Enfim, eu tive a felicidade de encontrar com a fiscal, com a colega que conduziu essa ação lá na região e ela me disse que, em outra ocasião, já foram apreendidos 33 toneladas na mesma região de produtores e a situação é precária, um produto de tanto valor reconhecido, talvez agora pela humanidade como patrimônio imaterial, e, de repente, esse produto está sendo vendido, segundo foi dito na ocasião da denúncia, para o Distrito Federal como queijo artesanato, queijo ralado. Enfim, isso prejudica, pode prejudicar a... Como eu posso dizer? Está dificultando um pouco, perdão. Mas isso pode prejudicar a imagem do queijo artesanal, que é um produto que tem um valor específico, tipo, não se produz queijo minas artesanal em nenhum lugar do mundo. E eu acho que é importante que as pessoas tenham uma atenção, porque está havendo uma inversão de valores. O fiscal está sendo visto tanto pelas pessoas que agem de forma clandestina como pessoas que agem de forma legal como um vilão. E acho imprescindível o fiscalizado entender que, quando a gente está ali utilizando produto impróprio para consumo, no caso, um produto que estava contaminado por urina, por fezes, que tinha larvas, quando a gente faz isso, a gente está não só colaborando com a saúde pública, com a saúde única, mas também a gente está sendo, uma palavra que eu não gosto, mas a gente está fazendo o que é necessário para que as pessoas trabalhem na legalidade, é o que elas esperam da gente. Quando as pessoas trabalham na legalidade, elas vêm jogando esse produto fora, é importante que elas entendam que a gente está fazendo aquilo para a saúde pública, mas também para que elas não concorram com pessoas má-intencionadas em igualdade de condições e pessoas que colocam muitas vezes esse produto um valor mais barato, sem identificação nenhuma, é só alertar quem está observando, quem está ouvindo aí para essa questão de inversão de valores e que os fiscalizados também entendam que a nossa ação de fiscalizar é sempre em prol de um bem maior. Para eles, é interessante, sim, que a gente fiscalize, tanto eles como os clandestinos. Obrigada. Até logo. Tchau. Pulga, fique à vontade, Luciano. Então, eu só esqueci na emoção aqui da fala, eu esqueci de falar o que o doutor Bruno Divino falou anteriormente, a questão de que o IMA é um celeiro de auditores fiscais. O IMA é um celeiro de auditores fiscais. Eu tive dois subordinados diretos meus que trabalharam no escritório de juiz de fora, então vou dar nome aos bois aqui, em 2008. foi o primeiro colocado nacional do concurso do Ministério da Agricultura, que foi o Leandro. Não sei se vocês lembram, não é, Gisalve? É o Leandro. Primeiro colocado, foi para Brasília. E o segundo, agora em 2019, a colega Patrícia, Santana Ferreira, também trabalhou conosco, depois foi chefe de escritório também, tudo. Então, passou, agora foi até para outro estado e agora está em Minas Gerais. Dezenas de colegas, dezenas de colegas, desde o concurso de 2001, depois de 2005, 2008, se não me engano, 2009, dezenas de colegas do IMA, preparados, nós temos treinamentos excelentes, nós temos aqui vários colegas, a grande maioria aqui, eu tenho certeza que tem a graduação acima do que é necessário para a carreira, seja pós-graduação, mestrado e doutorado, inclusive eu também tenho doutorado, que o IMA me proporcionou, me liberou para fazer isso, então, de 1.200 e poucos servidores, gente, é o mínimo, o governo tem que reconhecer nossa condição, não é nada, se dobrar o nosso salário, não vai dar 0,5% da folha de pagamento do estado de Minas Gerais, então, eu tenho que pensar nisso, é só, obrigado. Muito obrigado, Luciano. Sr. Presidente, só uma observação, também pela emoção, conforme disse aqui o meu afiliado, de verdade afiliado, foi dito, eu disse aqui, eu comecei meu trabalho dentro da instituição ganhando o equivalente a um tenente, depois o nosso salário decresceu muito, principalmente o governo Nilton Cardoso, em seguida, veio aquela mágica que seria o seguinte, não, o nosso problema só será resolvido a hora que nós fomos promovidos a fiscais, e até que, depois de muita luta, nós conseguimos essa promoção de fiscal, e naquela ocasião imaginava-se que, não, nós vamos ser fiscais, nós vamos ganhar igual o fiscal da receita, nós nunca passamos por perto, eles passam em uma calçada e a gente passa em outra, e agora foi dito aqui a respeito do auditor, então tem que ter muito cuidado nessas questões para o problema ser resolvido apenas no título, e não na carteira, e não no bolso, correto? Porque o fiscal de hoje, ele está acabado, o auditor de amanhã, ele tem que ter uma estrutura melhor que é para garantir um salário condizente, muito obrigado o senhor José Alberto Moreira pela sua contribuição. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos. Sobre a mesa, requerimento dos deputados Coronel Henrique e Raul Belém, para aprovar os nossos requerimentos passo a presidência ao deputado Lucas Lasmar. para aprovação do requerimento de comissão 1662-2023, excelentíssimo presidente da comissão agropecuária e agroindústria, os deputados que subscrevem requerem de vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º, alínea A, do regimento interno, seja encaminhado à governadoria do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de providência para que seja regulamentada, conforme lei publicada, a revisão do redutor aplicativo à gratificação de escolaridade, desempenho e produtividade individual à instituição institucional GEDIMA. Em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão número 1663-2023, excelentíssimo senhor presidente da comissão de agropecuária e agroindústria. Os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 9, do artigo 233 do regimento interno, seja encaminhada ao diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária em Belo Horizonte pedido de informações sobre a estrutura administrativa, física e veículos existentes em cada um dos escritórios do IMA e as respectivas pendências relativas à complementação da estrutura ou demanda de reparos registrados ou em curso dessa unidade. Em votação o requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão 1668-2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, parágrafo 3º e inciso A, do regimento interno, seja encaminhado à segunda vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte pedido de providência para que seja dado andamento ao processo relativo à extinção do VT aplicado à gratificação de escolaridade, desempenho e produtividade individual e institucional. GEDIMA de número 508-7798-33-2022-813-0024. Esse é o número do processo. Requer ainda que seja encaminhado ao referido órgão às notas taquigráficas da reunião, da sexta reunião ordinária dessa comissão que teve por finalidade de debater a valorização dos servidores do Instituto do IMA, responsável pela execução das políticas públicas de defesa sanitária animal e vegetal do Estado em prol do desenvolvimento da agropecuária e em benefício da sociedade mineira para conhecimento. Em votação ao requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão 1669-2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de agropecuária e agroindústria. Os deputados que se subscrevem requer de vossa excelência nos termos do artigo 103-3-3-A do regimento interno seja encaminhado ao governador, à governadoria do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para que seja implantada a revisão do plano de carreiras e remuneração dos servidores do IMA. Em votação requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado, deputado Lucas Lasmar. Gostaria de fazer um apelo à secretária de Planejamento, Luísa Barreto, que nós gostaríamos que ela estivesse aqui nessa tarde conosco. Já se reuniu algumas vezes com o sindicato. nós compreendemos e apoiamos o governador Romeu Zema e o seu governo nesses últimos quatro anos. Sabemos aí que nós temos um universo de quase 600 mil servidores entre os ativos e inativos. e, como eu falei anteriormente, nós precisamos ir resolvendo as questões parte a parte. E hoje nós estamos aqui com uma questão que é fundamental. O senhor José Alberto colocou muito bem. Às vezes, é uma categoria que não tem o brado e a persistência de luta de outras categorias. Talvez por isso, no que pese que está muito bem representada pelo sindicato, eu quero cumprimentá-las. Talvez por isso a gente note essa dificuldade em se alterar um decreto. Mas aqui, eu tenho certeza que em nome do meu companheiro também, o deputado Coronel Henrique, que em todo o tempo foi parceiro desse governo e ajudamos em tudo aquilo que era possível para que as coisas fossem razoavelmente saneadas, e muitas foram, mas temos muitas lutas pela frente. Mas aqui nós gostaríamos de fazer um apelo à secretária Luísa Barreto que ela possa olhar com muita responsabilidade e atenção para essa categoria. economia, sabemos que é um impacto mínimo, como foi apresentado aqui, salvo engano, são 7 milhões por ano, então, nós já fizemos em requerimento e solicitamos. Eu acho que nós temos um pouco de crédito com o governo, se o governo for olhar para trás o nosso histórico e a nossa responsabilidade com todas as votações aqui nessa casa. Então, nós pedimos pelos servidores do IMA para que a secretária Luísa Barreto altere o decreto 44.890.2008 e modifique os critérios de cálculo da GDIMA, extinguindo o fator VT da forma de cálculo da gratificação. Essa é a nossa solicitação. Amém. Indago as deputadas e aos deputados se alguma matéria ser apresentada nessa fase. Pela ordem, senhor presidente, já encerrando, vou tecer minhas considerações finais. Primeiro, agradecer a presença de vocês. Vocês, que alguém disse aqui que, acho que o doutor Alberto, que falou que vieram aqui pedir socorro, não tenho dúvida disso. O doutor Luciano também disse isso. Mas eu também disse que eu sou um otimista por natureza, mas eu sempre penso e vejo, doutor Alberto Moreira, que o que o senhor falou é extremamente pertinente nessa busca da contextualização da história. Eu sempre, quando as pessoas falam aqui de retirada de vacina da febre aftosa, isso tem que ser contado a história, quem construiu isso, há 40, 50, 60, 70 anos atrás, dentro das porteiras, dentro das estradas e dos jipes, na maior dificuldade, para que hoje, os de hoje, colham esses louros. Parece até que se retira a vacina da febre aftosa porque alguém fez um decreto. E isso é um trabalho de quase um século. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, que essa reunião, eu disse aqui que nós sairíamos fortalecidos, vocês podem ter certeza que eu saio fortalecidos pelos olhares de vocês. Saibam que esses olhares, eles me fortalecem nessa luta, eu tenho uma responsabilidade muito grande e, principalmente, porque, quando eu vejo a Priscila e a Moísa citando das lutas lá de 2015, de 2013, de 2012, de 2005, nós começamos a perceber que vocês já, talvez, não acreditem mais, talvez vocês já tenham perdido a esperança. Mas vocês que estão aqui certamente não perderam, já foi dito aqui, se afastaram do trabalho, vão perder lá a gratificação, ajuda de custo pelo dia trabalhado, os aposentados que também devem ser preservados. Eu sou coronel do Exército, eu estava falando aí do salário do tenente da Polícia Militar, eu sou coronel do Exército Brasileiro, e nas Forças Armadas nós temos essa preocupação sempre muito grande da paridade, da paridade da ativa com a reserva, justamente por valorizarmos a nossa história, de olharmos que o que a gente tem hoje, nós temos que olhar para trás e ver o legado daquele que nos antecederam, e estarmos aptos a continuar segurando essa bandeira para entregar para aqueles que virão. Eu fico muito triste, sabe, Priscila, quando eu vejo esse seu gráfico. É tristeza mesmo, é tristeza de ver o Estado que a gente só vê falar em primeiro, segundo e terceiro lugar em tudo, carne, leite, e a posição do salário aqui é o 18º. Então, isso é uma tristeza, mas não é motivo de desânimo, isso tem que ser apresentado, isso tem que ser dito, sabe, Guilherme? E, como eu digo que nós precisamos fazer diferente, aqui nós temos os colegas engenheiros agrônicos, os técnicos agropecuários, nós temos os engenheiros químicos, farmacêuticos, deve ter, exotecnista, e eu falo, doutor Zé Alberto, que eu já fiquei sabendo aqui que o senhor é médico veterinário, e eu falo que nós, médicos veterinários, nós temos muito que aprender e ensinar com essa prática que o doutor Guilherme falou aqui. Muitas vezes, nós, médicos veterinários, nos tratamos por veterinários, e quando a gente abdica de usar esse prefixo do médico, nós automaticamente estamos nos distanciando da saúde, estamos nos distanciando dos privilégios ou dos reconhecimentos, como a Priscila citou muito bem aqui, eu não me conformei, Priscila, que durante a pandemia a saúde e a segurança recebiam no dia 5, mas o pessoal do Instituto Mineiro de Agropecuária não falei, fiz requerimento, e eu falo assim, onde que nós estamos errando nisso? E eu falo nós porque eu me sinto copartícipe disso. Sabe, por que que, Guilherme, nós temos que fazer uma audiência aqui de tratar uma pauta do IMA, fazer uma audiência conjunta, viu, deputado Lucas Lasmar, que é da saúde, fazer uma pauta conjunta com a Comissão de Saúde. Tivemos uma morte de raiva humana e que não foi, não é, não é debatido ou não é exposto que isso é uma ação de saúde única. E nós, aí eu chamo para os colegas médicos veterinários, e aqui está a doutora Cristiane, chefe de gabinete lá do nosso, do nosso Antônio Caso e do Tales também. Nós temos esse compromisso e de levar o IMA, como o doutor Altino falou aqui, e eu falo que isso, talvez, doutor Luciano, talvez isso não surta efeito na nossa geração, mas talvez a gente entregue uma bandeira para aqueles que virão serem reconhecidos como o IMA sendo uma instituição de saúde, porque isso aqui só é dito aqui. Vai fazer uma pesquisa lá com os outros 74 deputados que não estão aqui? Eu duvido, eu duvido que isso é senso comum de que o IMA é uma instituição de saúde do Estado de Minas Gerais. Nós temos que trabalhar essas pautas, porque, se nós erramos, nós não podemos permitir que as próximas gerações cometam esses mesmos erros. e eu vejo que nós temos esse papel primordial aqui, deputado Raul Belen, eu fico imaginando a história do deputado Raul Belen com o seu pai, foi secretário de Agricultura, participou dessa base, dessa construção, dessa nossa agropecuária tão pujante com o IMA, com a EMATER, com a IPAMIG, e vejo que essas coisas evoluem ao longo da história. E nós fazemos parte dessa transformação. e, nesse momento, se nós estamos enxergando que a nossa desvalorização está relacionada com isso, porque foi pontuado aqui, não recebemos junto com a saúde e com a segurança, conseguimos a prioridade nas vacinas, não é, Guilherme, como profissionais de saúde, mas nós precisamos consolidar esse conceito. Eu acredito muito nesses simbolismos. e é bom, doutor Zé Alberto, ver essa história do nome fiscal já pensando em uma equiparação. E eu confesso que a gente não pode desistir, porque deu errado uma vez, eu vou abrir mão de ser o auditor, mas eu estou muito ligado nisso, fui muito cobrado por isso, porque eu não quero mudar o nome, eu quero que o nome sirva de uma estratégia para o futuro. Sem o nome, talvez a gente não consiga nada. com o nome pode ser que a gente consiga abrir uma porta. Então, esses objetivos, eu, antes de encerrar, eu queria, Moísa e Priscila, eu quero encerrar com as palavras e a frase de Rui Barbosa que você colocou ali e que sirvam para todos vocês e que eu me hermano a vocês nessa frase que, abro aspas, quem não luta pelos seus direitos não é digno deles. Fecha aspas. Muito obrigado e estamos juntos nessa luta. Forte abraço. muito obrigado, deputado Coronel Henrique, autor do requerimento que promoveu essa audiência pública hoje. Agradeço imensamente a presença de todas e de todos aqui presentes. Muito obrigado. essa casa recebe vocês de braços abertos e faremos quantas reuniões e audiências precisar. Contem conosco. Agradeço imensamente deputado Lucas Lasmar pela sua presença que engrandeceu muito a nossa audiência pública. Quero aqui agradecer ao Guilherme Costa também que é diretor técnico do IMA. Muito obrigado. Representando aqui o secretário. agradecer também já não está conosco mas esteve presente aqui o Bruno presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária o Humberto Falcão engenheiro agrônomo representando aqui o CREA. Agradecer a nossa presidente do sindicato Priscila muito obrigado pela presença. Agradecer a Moisa vice-presidente do sindicato. Agradecer o senhor Antônio Rubac que é o presidente da Associação dos Servidores e agradecer o senhor Altino também que já não está conosco mas pela presença aqui. Cumprida a finalidade da reunião pela ordem deputado Lucas Lasmar quero parabenizar o senhor Raul Belen pela presidência aqui da comissão parabenizar também o autor do requerimento da audiência pública é o coronel Henrique eu tenho certeza que a defesa de vocês dessa pauta ela é indiscutível essa parte eu reconheço e vejo a atuação dos nobres deputados até mesmo em plenário em conversas quero parabenizar vocês podem ter certeza que esses deputados vão estar lutando pelo interesse de vocês não é demagogia o que eles estão falando e quero validar isso e contem com o meu apoio a gente está em blocos diferentes mas eu recebi uma demanda e também quis fazer algo que eu possa também contribuir então quero parabenizar o trabalho de vocês e com todo respeito reconhecer isso as palavras de vocês obrigado obrigado muito obrigado deputado Lucas cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos que Deus abençoe a todos que todos tenham um ótimo retorno para casa muito obrigado